Boa noite a todos. Estamos de novo, de volta com o nosso grupo de estudos de animais selvagens. E hoje, tendo a honra, a participação do grande amigo, o Gilberto, o doutor, né, Gilberto Cardoso. Na verdade, o Gilberto Cardoso Ramos Júnior. Júnior. E um colega de renome, que tem uma trajetória extensa dentro da medicina veterinária, e que hoje ele ocupa a posição junto ao sistema de saúde lá de Barbacena, exercendo um cargo de chefia. E ele vai falar aqui pra gente hoje, a atuação da vigilância sanitária no contexto da saúde pública. Durante esse período de pandemia. Então, como eu bem disse, seria bastante extenso falar do Gilberto, não só na sua carreira dentro da área militar, também como proprietário de uma clínica muito bem sucedida, lá em Barbacena, né, Gilberto? E principalmente como servidor público, né, um servidor público que vem prestando um grande serviço ao Estado de Minas Gerais, e principalmente dentro da área de vigilância sanitária, e veio nos prestigiar hoje com a sua experiência e toda a sua espiritualidade. Na verdade, eu considero o Gilberto um irmão, além de um colega de sala, que formamos juntos, mas um irmão que eu tenho. Portanto, Gilberto, são palavras sinceras que eu deixo aqui, e passo a você o microfone, e vamos estar juntos, sendo que o público aqui presente, que são principalmente nossos alunos, com os colegas, muitos colegas de sala que estão vindo prestigiar, mas vocês todos podem se sentir à vontade de, junto ao chat aqui da plataforma, colocar as indagações, perguntas, considerações, porque nós temos a mediação que será feita pela Karina Munha, e que vai, então, dar essa dinâmica para a gente. Gilberto, muito obrigado. Desde já a gente volta a se falar assim que terminar a sua explanação. Boa noite. Boa noite, professor Sávio, meu querido amigo e irmão. Obrigado por suas palavras gentis, bondosas e carinhosas comigo. Também ao longo do nosso tempo de faculdade e de escola, acho que fizemos juiz a esse título de irmãos na vida. Muito obrigado. E eu dou uma boa noite para os colegas que viabilizaram também essa transmissão, me convidaram, eu fico muito honrado com esse convite, esse assunto para mim é muito caro, é muito importante, talvez seja isso aqui que eu vou falar para vocês, hoje, seja o resultado da minha vida. vamos botar uma coisa, vai ser histórico, porque eu vou fazer um balanço de praticamente tudo que eu fiz. Quero agradecer a Karina, que está na mediação, a Brenda, que me auxiliou na interlocução com os trabalhos, me deu até umas aulas de tecnologia. Ô, Brenda, muito obrigado. Quero dar boa noite para todos que entraram, aos colegas de turma, que nós já vimos aqui que estão entrando, já teve a Andrea, a Sofiati, o Elias, deve ter outros aqui também que eu ainda não vi, e alguns colegas também que eu fui chamando aqui ao longo, né, da tarde, a partir do momento que eu recebi o link. Então, pessoal, eu não vou ficar assim me estendendo em apresentações, porque o meu caro amigo doutor Sábio já me apresentou, então, só reforço, né, que sou médico veterinário, essa é a minha essência, que eu fiz durante a minha carreira, que começou desde a formatura, em 1985, quando nós formamos no final do ano, começou a minha carreira de médico veterinário, e ela foi crescendo ao longo desses 30 e tantos anos, acho que 34, se eu não me engano, fazendo muita conta para não assustar o público, vocês aí, que são o objetivo, né, o alvo disso tudo. Eu pretendo fazer aqui com vocês, a gente, eu vou fazer assim, eu vou contar uma história para vocês, não vou fazer uma coisa emblemática, tabelas, dados, estatísticos, a gente vai contar uma história, a gente vai conversar, a gente, a Karina vai mediar, se tiver alguma coisa que eu possa responder, ou ela queira me interromper, a Karina fica à vontade. Eu vou contar um pouquinho dessa história, dessa trajetória, até chegar ao COVID. Eu acho que, nesses tempos de pandemia, o que eu percebi? que a vigilância sanitária, ela teve um papel importantíssimo, ela cresceu em importância, já era importante, mas muitas coisas não eram percebidas. Nós vamos, depois eu explico até como isso aconteceu. Ela cresceu em importância, em operacionalidade, ela fez a diferença, junto com todos os outros contextos, né, de, com os outros órgãos da prefeitura também, se juntou com as forças policiais, foi uma coisa assim, gente, que aconteceu quase que, por acaso, e as instituições foram se entrosando, desde o finalzinho do Carnaval, começou aqui para nós essa história. Eu estava no Rio de Janeiro, onde é a minha origem, onde eu morava, ainda tenho, né, casa no Rio de Janeiro, no finalzinho do Carnaval, voltei para a cidade, aí começou o primeiro caso suspeito de COVID, logo após cinco, na quarta, vou dizer que na terça-feira de Carnaval, e na quarta retornando, e na quinta retornando ao trabalho, nós tivemos a nossa primeira reunião, falando sobre esse caso suspeito. E a partir daí, acho que todo mundo já sabe a história, né, e a partir de março, mesmo, dia 22, 23 de março, é que realmente começaram as primeiras intervenções do Estado, na questão da pandemia, onde nós recebemos os primeiros protocolos de biossegurança, e como é que nós iríamos atuar no controle dessa pandemia. A vigilância, até então, como eu falei para vocês, né, como é que aconteceu, todo esse processo, ela era vista pontualmente, por pontos de vistas individuais. Exemplo, eu tenho pessoas que só conheciam a vigilância sanitária pela fiscalização de padaria, por exemplo. Então, o fiscal, que já era da área, visitava a padaria ao longo do ano, em algumas inspeções pontuais, ou outras para licenciamento ou renovação de alvará sanitário. Então, aquele público ali, aquela pessoa conhecia a vigilância como fiscalizadora de padaria ou de supermercado. Então, não tinha uma real dimensão do tamanho da vigilância sanitária como instituição e como uma estrutura que podia ir muito além. Então, o hospital, eu conhecia a vigilância sanitária de hospital. Então, o fiscal de hospitais, as enfermeiras, nutricionistas, os fisioterapeutas, todos, eram conhecidos como hospital. Mas não tinha ideia do todo. Ao longo da pandemia, não, aconteceu exatamente o contrário. As partes, elas se complementaram, elas entraram no... assim, foram encaixando as peças. A padaria foi para o açougue, o açougue foi para a peixaria, a peixaria entrou nas pequenas indústrias, entrou nos hospitais, entrou em clínicas. Então, a equipe foi ficando participativa, global. Então, as notícias que apareciam da estrutura, eram da estrutura trabalhando nas ruas e trabalhando em alguns estabelecimentos. Então, nós tivemos muita interface em todos esses momentos. até no release, né, da explanação, eu tinha falado que a gente pegou tudo, todos os ramos que eram passíveis de fiscalização, a vigilância entrou e tomou pé. Necrotérios, que basicamente a gente não tinha tanta ideia, passava muito, assim, rapidamente. Todas as funerárias tiveram que seguir um protocolo que foi feito aqui pela Vigilância Sanitária do município. E esse protocolo, ele foi exemplo para outros municípios e até para o Estado também de Minas, falou, deixa eu dar uma olhada no protocolo de vocês, porque a gente passou a estudar e passou a intervir. Então, a gente olhava o protocolo, ia no local, voltava, adaptava o nosso protocolo para tudo que a gente viu. Então, nós fomos consertando também ao longo desses tempos, nós consertamos algumas distorções, alguns erros que a gente não estava interpretando direito. isso foi construído também junto com os proprietários, com os gerentes, não foi um processo fácil, não, gente. Vocês não imaginam a confusão que deu. Eu posso falar que um lado da minha vida que eu não tinha a menor vontade de entrar em funerária, né, porque a gente já sabe que é uma coisa meio imórdida, mas para mim era bastante imórdida. Eu tive que, de repente, conhecer todas, gente. Se tinha uma fobia na minha vida que eu curei durante essa pandemia foi medo de necrotérios e funerários. Eu te falo para vocês que foi... Isso está curado na minha vida. Eu não tenho a menor medo, porque era uma coisa de criança que a gente vai carregando ao longo da vida. Poxa, passou. Acabou para mim. Eu posso entrar agora lá, vou fazer toda, vou fazer tudo, mas aquele medo, aquele temor, não, porque a gente precisou rever todos os protocolos, precisou ver coisas difíceis. E ao longo da pandemia, os óbitos também, o grau de dificuldade do óbito COVID, ele foi ficando bastante complicado. Aquela questão de não ter o velório e o corpo já ir lacrado, poxa, foi muito duro da gente acompanhar. Porque o desespero das famílias, quando internavam os seus entes queridos numa UTI, se houvesse o evento óbito, eles não viam mais o seu ente. era uma coisa assim, mas foi muito doloroso, deu muito trabalho. A gente teve que intervir com força policial algumas vezes para o deslocamento rápido desse corpo. Tinha a funerária que no início não queria receber esse óbito, ficava no hospital, o hospital queria que a gente tirasse, a funerária não queria receber, nossa, foi uma loucura. Isso teve muito sofrimento. E eu ainda tive que ser testemunha, às vezes, de sepultamento também para que fosse cumprido o protocolo, que não houvesse abertura da urna que estava lacrada. Então, foram coisas assim que hoje, assim, estão na minha memória com os momentos muito difíceis. Mas, fez parte desse trabalho todo nosso, uma parte dele. Mas o restante que a gente foi para as ruas, onde a gente setorizou a questão de bares, estabelecimentos, comerciais, que no início da pandemia, muitos tiveram que ficar fechados. Mas, a gente conhece, né? A pessoa que está acostumada a ter o seu bar funcionando diuturnamente, segunda a segunda, teve muita dificuldade de entender que não poderia ficar aberto. Então, alguns desafiavam a lei e a ordem instalada. Abriam seus bares clandestinamente, ficavam com porta fechada, com grupos enormes de pessoas lá dentro, e a gente tinha que estar toda noite, todo dia, estar principalmente as blitz noturnas para identificar. Muitos vinham através de denúncia e outros até disfarçavam um pouco mal. A gente ia, abria a porta, identificava o proprietário, notificava, botava as pessoas para fora. Isso tudo, ao longo desse tempo também, depois a gente foi percebendo que isso estava gerando risco para a nossa equipe também. Eu também estava já em grupo de risco, não sou mais garoto, né? Já tive essa... Já passei por essa fase tão bonita, que vocês estão aí na juventude, antes de estar formando, os que formaram recente, aproveitem bem, viu? Porque o tempo passa. Olha nós aí, já com 24 anos de formado, né, sabe? Os colegas que estão nos assistindo. Mas a gente... Eu estava nesse risco, mas em nenhum minuto eu abdiquei... Eu não quis esse direito, gente. Eu falei, não, eu vou entrar de frente, eu sou o chefe da vigilância sanitária e vou continuar como tal. Eu vou assumir, eu vou junto com o meu fiscal. Eu ia em linha de frente, noturna, com acompanhamento policial, normal, sem descanso. É um certo final de semana, quando as feiras livres não tiveram mais autorização de funcionar aqui no município, até por um protocolo do Estado, essa foi outra coisa que gerou confusão, que nós, na véspera da abertura das feiras, normalmente, a gente dormiu dentro do carro da vigilância, ficou patrulhando, ficou lá sentado de meia-noite às sete horas da manhã. E isso foi sexta, de uma sexta para sábado e de um sábado para domingo. Então, nesse final de semana, eu praticamente não dormi nada, quase que fiquei acordado por quase que 36 horas. Então, isso causou, causava grande desgaste. Só pela possibilidade que ventilava, ó, nós vamos entrar na marra, nós vamos no peito, nós vamos fazer acontecer. nós vamos levar a feira para as ruas. Mas não aconteceu, felizmente. O aparato, que foi muito bem coordenado, né, com a Polícia Militar, a Guarda Municipal, Secretaria de Trânsito, Vigilância Sanitária, Departamento de Concessões do município, se entrosaram de tal maneira que foi aqui, foi uma coisa inédita. Como a gente fala, a pandemia juntou forças, fez alguns milagres, porque a gente queria, há muito tempo, estar trabalhando em conjunto com algumas dessas estruturas e não conseguia, porque pode ser que era uma coisa simples, ah, vocês vão fazer uma blitz final de semana numa feira ou num evento, falar, para que levar a polícia? Não tem sentido. Mas depois, com os protocolos do Estado, deu tudo certo, a gente se entrosou, nós, cada um pegou uma parte desse trabalho, entendeu, nós fizemos reuniões com todas as estruturas de segurança aqui, com as forças de segurança, inclusive a EPICAR, que é da Força Aérea, para que a gente fizesse um, a gente fez um treinamento, fazia os briefings antes das blitz, mas a gente explicou primeiro o que nós vamos fazer, qual é o objetivo, qual é o sentido disso tudo. Então, isso também foi outra coisa também que ficou muito bem organizada. Nós conseguimos levar da Secretaria de Saúde essa questão de falar o que nós vamos fazer. Todo mundo fala transparência, vamos trabalhar com transparência. Vamos colocar os limites para cada operação, os limites dentro da lei e fazer, cada um fazendo o seu papel, para que não desgaste o outro. Porque normalmente a vigilância, nessas casas, às vezes, tinha uma atuação, era mais proativa, porque tinha a legislação nas mãos, sabia muito bem o papel, tinha que preencher muitos documentos. Então, isso aos poucos a gente foi construindo esse saber. E outra coisa também que eu não posso deixar de registrar aqui, para tudo isso ter acontecido também, uma coisa importante, a Secretaria de Saúde, nossa aqui, apoiou em todos os momentos, todas as ações que foram feitas. O Gilberto, você tem carta branca para chefiar dentro dos limites legais, que eu sempre segui também, isso está até dentro da minha formação militar também, então a gente foi seguindo, mas a gente teve toda essa permissão, esse apoio da Secretaria de Saúde, e não nos poupou de nada, eles disseram, não, vão lá, façam, a gente aqui é segura, façam tudo certo, muito desgastante, mas sem o apoio da Secretaria de Saúde e da Prefeitura também, isso aí também ia ser muito difícil de acontecer. E os movimentos, né, a gente foi fazendo, as fases foram mudando, e antes de eu mudar dessa fase, eu quero até verificar aí com a Karina se só tem alguma coisa para comentar até o momento, Karina, para a gente seguir, viaja. Gilberto, quando você quiser que eu apresente, é só avisar, tá? Tá bom, então, pode, se você quiser fazer, por favor. Ah, tá. Oi, Gilberto, muito provavelmente na sua apresentação de slides, você vai passar isso, mas eu acredito, particularmente, que nem todos presentes aqui têm uma, assim, uma profunda, vamos dizer assim, percepção do que é, de fato, a vigilância sanitária nesse espectro, vamos dizer assim, mais abrangente que, então, se, eu gostaria muito que você, na experiência, assim, creio que você vai falar sobre isso, mas passar para os nossos alunos também um pouco mais sobre, sobre essa abrangência, né? Sim. Como você bem colocou na sua, no testemunho que você colocou agora, né? seria talvez bem interessante. Então, isso é bom, já tinha até previsto, sabe? Obrigado até por me lembrar, né? Que a gente vai falando, vai pegando, né? Vai pegando o embalo, vai esquentando, e o tempo passa e a gente nem percebe, né? Porque o assunto, para mim, é muito bacana e acredito para todos. Então, só reforçando para os colegas, né? Que eu sempre falo quando dou palestra que as pessoas são muito, em alguns casos, são muito reticentes com vigilância sanitária. Eles perguntam sempre de onde saiu isso, que lei que é essa? Que lei que vocês estão enquadrando? De onde que vocês criaram isso? Então, o pessoal acha que a vigilância foi um órgão que surgiu de uma ideia de algum sanitarista, né? Para botar ordem no comércio. Não, nós temos todo um contexto que eu até apresentei isso na aula, na UF, quando eu fiz um tempo atrás com o professor Saiba. Então, eu vou falar para vocês, a vigilância sanitária é um órgão que surgiu através da Constituição Federal, a gente até vou dar uma passadinha para vocês falar aqui, e outra coisa, nós somos criados dentro do direito sanitário. Então, o que vai nortear a gente além dos capítulos da saúde da Constituição Federal? É a lei 8080, barra 90, de 1990, que se chama Lei Orgânica da Saúde, ou popularmente conhecida como a Lei do SUS. E, só abrindo uma pequena janela aqui, né, falar que o SUS, gente, eu sou muito defensor do Sistema Único de Saúde, trabalhei a vida inteira sobre, norteado sobre os valores e sobre as regras e a lei do Sistema Único de Saúde. E substituível, eu acredito, não temos outra situação melhor para apresentar, e se formos comparar com outras situações, outros países, a gente vai ver que o nosso SUS já está bem adiantado. A gente sempre fala, somos todos da saúde, somos todos sentinelas do SUS. Então, a Vigilância Sanitária está inserida, então, na Lei Orgânica do SUS, que é a lei, né, é 8, é 80, a gente chama de lei 8.080, né, 8080 barra 90, e fala lá no seu artigo terceiro que a saúde, né, tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, e todos os níveis de saúde da população expressos nessa organização social e econômica. e nesse contexto, a Vigilância está aqui, ela tem também a sua, né, interpretação dentro do, da lei 8080. E nós temos também, né, dentro do direito administrativo, que faz com que a Vigilância Sanitária tenha o famoso poder de polícia. muitos confundem o poder de polícia administrativa com polícia judiciária. Então, só para exemplificar, polícia judiciária é a polícia civil, que tem poder de investigar crimes, efetuar prisões, né, pegar e registrar aqueles boletins, né, de flagrante de delito ou outras situações, tá, essa é a polícia judiciária. A Vigilância Sanitária tem poder de polícia administrativo, está muito bem, é, explícito nas constituições municipais e no direito administrativo, né, nos livros do professor Eli Lopes Meirelles, tem toda essa, essa distinção. Então, nós estamos na política, nós estamos na polícia administrativa. Agora, por que o poder de polícia? Porque a gente tem como prerrogativa lavrar termos coercitivos como um auto de infração, para quem já conhece, você sabe, um auto de infração, a gente faz notificações, a gente faz termos de ajustamento de conduta para que o estabelecimento durante um período possa se adequar às demandas, às dificuldades que ele tem, aos erros. Então, nós podemos lavrar, podemos interditar dentro dos limites legais da lei, as nossas leis, nós temos as leis sanitárias municipais, as do Estado e as federais, e nós podemos conjugar, a gente faz, a gente combina, a gente junta essas leis, a gente pode usar uma que a gente não tenha, pegar uma do Estado ou uma do Federal para que a gente consiga trançar aquela malha para poder enquadrar determinados delitos ou situações em hospitais, grandes supermercados, indústrias, que são bem complexos. A questão de hospitais, são fiscalizações muito complexas, leis bastante complexas. Então, aqui, a gente vai colocar aqui também, vamos ver, só uma questão da vigilância mesmo. Vamos ver se eu consigo aqui, uma, a gente tem aquela definição de vigilância sanitária, né, aquela aqui, legalmente, a vigilância sanitária, ela é descrita como um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos da saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse e a saúde. Isso está lá no artigo 6º, parágrafo 1º, da Lei 8080 do SUS. Então, a vigilância sanitária, ela está amparada desde o princípio dentro dessa situação legal. Então, ela não foi criada pelo município, ela não foi criada por um prefeito, por um vereador, muita gente acha que ou foi criada assim dentro do âmbito de um grupo, se juntou e criou a vigilância sanitária, não. Tem todo esse contexto legal que eu expliquei a vocês agora, que eu citei aqui, a questão da Lei Federal 8080, vocês podem pegar lá, acho que todo mundo tem uma cópia da sua Constituição, e vai lá, ou da Lei 8080, artigo 6º, parágrafo 1º. Tá bom? Então, essa é a contextualização legal da vigilância sanitária. E ela foi criada em cada município, nesses princípios, e cada um organizando, os seus manuais, fazendo os seus códigos específicos, que hoje estão bem extensos por causa das questões hospitalares, são muito grandes. Então, quando eu perguntar para vocês de onde surgiu esse ET, que muita gente fala mesmo lá no comércio, de onde surgiu esse ET de vigilância sanitária, que vem aqui me ferrar toda hora, é um exagero também, a gente fala. Então, leia a Constituição Federal, e a Lei 8080 do SUS, que lá vai estar tudo explicado. Marina. É sábio também, esse aqui? Gilberto? Gilberto, está me ouvindo? Ah, está. Tem alguém com o microfone ligado aí, da apresentação. Estou te ouvindo, Karina? Então, na verdade, é a Brenda. Ou é a Brenda? A internet da Karina caiu, aí eu vou assumir por enquanto, enquanto ela não volta. Mas, por enquanto, não tem nenhuma pergunta, não. Então, vamos seguir, né? Então, vamos pedir, né? Pedir para quem tiver com o microfone, outras pessoas que estiverem com o microfone ligado, só dar um pause aí para a gente poder explanar aqui, depois a gente vai conversando, tá bom? Então, vamos seguindo aqui, né? Então, falei para vocês que a gente, ao longo dessa, da pandemia, a vigilância sanitária aprendeu a trabalhar de uma maneira que nunca tinha trabalhado. A gente começou a trabalhar em conjunto com várias instituições do município e com o Estado, através da polícia militar, da polícia civil, que todos foram assim, deram bastante assistência para a gente, e com todos os órgãos da prefeitura. Engraçado foi isso, que a gente conseguiu juntar quase todo mundo e tinha uma pertinência com as situações legais que nós tínhamos que cumprir, que elas eram muito grandes. Como aconteceu? O Estado, acredito também, no Rio de Janeiro, não sei se o Heitor está aí nos acompanhando também, acho que Mato Grosso, outro Estado, cada Estado fez um jeito diferente. Aqui em Minas Gerais, a gente tratou as questões do Covid com ondas. Então, onda verde, onda vermelha, onda amarela, onda roxa e os estabelecimentos fora da onda. Então, a cada mês ou a cada situação epidemiológica maior, de maior intensidade ou menor intensidade, essas ondas iam abrindo para aliviar aquela questão do peso dos comércios fechados. Eu vou citar aqui como exemplo a questão de academias de educação física que ficaram muitos meses fechados, foi um ramo bastante assim de molho um tempão. Aqui as feiras livres também ficavam com bastante tempo sem poder atuar. Depois a gente foi, o Estado flexibilizou a possibilidade do município organizar as feiras de uma maneira mais sensata com risco menor. Mas tudo isso gerava para a gente protocolos diferentes. Toda hora tinha um estabelecimento novo que entrar, tinha que fazer protocolo de segurança e tirar, tentar eliminar o risco. Mas conforme as ondas foram se sucedendo, um público maior começou a ir para as ruas. No início, acho que todo mundo lembra, eu tenho uma fotografia que vai passar aí nas tardes, que eu vou comentar depois que a Brenda colocar, onde eu estou sozinho na rua principal do centro com uma fiscal e a gente olhava norte e sul, não tinha ninguém nas ruas, estava totalmente vazio. E nós lá às sete horas da manhã, com até um pouco de neblina, a gente estava lá num domingo de manhã, olhando, fiscalizando para ver se os comércios não iriam abrir, porque tinha muita restrição no início. Isso foi causando grandes problemas, grandes embaraços para a gente. O que eu posso dizer para vocês, chegou a um ponto que eu, como chefe da vigilância sanitária, me questionava como se eu fosse se o agente tinha que dar ordem geral no município inteiro para não abrir nada. Então, eles não queriam nem saber, eles não pegavam, não consultavam o manual, não consultavam um jornal, uma internet, para saber que esse protocolo era um protocolo do Estado, que a gente acatava através de decreto municipal. Todo protocolo que mudava, o município era obrigado a fazer um decreto municipal apoiando o decreto do município, do Estado, e que, por sua vez, acatava um decreto federal. Depois, só ficou o Estado comandando os seus municípios. Aqui, não falo aí para vocês, eu sou de Barbacena, Minas Gerais, eu estou aqui em Barbacena há 15 anos, trabalhando nessa área de saúde pública, na vigilância, até estou completando acho que 28 ou 29 anos de vigilância sanitária. Então, a gente tinha que acatar protocolos específicos do Estado. Então, cada um tinha restrições cada vez maiores, conforme a pandemia foi aumentando, os números, né, os suspeitos, os confirmados, positivos, a gente restringia, mas não era porque a gente queria, porque tinha esse protocolo inteiro para cumprir. Mas isso, assim, a custa de muito desgaste emocional, eu vou falar para vocês no final, para onde que foi, que foi correndo, e chegou um tempo que as ruas estavam vazias, os ônibus circulavam praticamente com pouquíssimas pessoas, foi feito protocolo também para transporte público, van, e as escolas, vocês lembram, as escolas também fecharam logo em março, nos primeiros protocolos de março, lá depois do dia 22, 23 de março, as escolas, faculdades, níveis, desde o nível fundamental, básico, intermediário, fechou tudo, foi todo mundo para casa, isso deu um vazio enorme nas cidades, porque as escolas, as faculdades, movimentam, né, bastante automóvel, bastante estrutura, van, ônibus, dos municípios, e aqui, Barbacena é referência, é macro região, é referência para 51 municípios, então, como tem faculdades aqui, muitas pessoas, é, tem que fazer, viajam quilômetros para vir fazer faculdade noturna, e de repente, uma faculdade aqui, só dando exemplo, com 2.400 alunos, de uma hora para outra, ficou vazia, e está vazia até agora, as aulas ainda não retornaram, timidamente, é, algumas escolas particulares estão pedindo permissão, mas isso também vem por autorização da Secretaria Estadual de Educação, para que as aulas, práticas retornem, para aqueles alunos que vão formar, e que dependam, né, das aulas práticas para cumprir, se não vão formar, assim, aula prática, vai ficar muito prejudicado o ensino deles, então, é, só exemplificar, que chegou um tempo que estava tudo muito vazio, o trabalho nosso era só mesmo olhar para ver se não tinha loja aberta, é, o ramo, a gente foi muito engraçado, o ramo de, de barbeiro, masculino, cabeleireiro, bem, porque tem muitas pessoas têm cabeleireiros informais, pais em casa, faz porte cabelo, né, tem já o seu nicho de clientes em casa, mas tem muitas crianças na rua, Karina, pode perguntar, se quiser. Eu estava esperando você terminar. Vamos lá. A Cristiane falou aqui no chat, vivemos uma política de estado mínimo com cortes orçamentários e redução de verbas às instituições públicas. Com a pandemia, as pressões para obter insumos necessários à ação e segurança dos agentes certamente aumentaram muito. Como ficou essa relação de maior gasto, um gasto excessivo, mas necessário, com o Tribunal de Contas do município? Houve pressão para diminuir os gastos? É a Cristiane, não é? Você pergunta? Não é a sua Cristiane? Nossa pergunta foi bacana, bem pertinente. Mas, mesmo a gente lá na ponta, na vigilância, não sabendo muito, não entendendo muito essas questões orçamentárias, porque a gente estava só saindo para comprimição, ela é bem pertinente, porque o aporte financeiro que chegou do governo federal e do estado para os municípios, principalmente aqueles que têm mais estrutura, tem município pequeno que praticamente não recebeu verba grande, porque não tinha como equipar o hospital, não tinha leito para equipar. E o que mais gastou durante a pandemia foi a questão hospitalar, a assistência hospitalar. Ela é de altíssimo custo, elevadíssimo. De uma hora para outra, os municípios tiveram que, através de uma tabela do Ministério da Saúde, adequar o mínimo de leitos de UTI e leitos clínicos para COVID específico. Então, chegou a essa questão. Barbacena, por exemplo, vou dar o seu exemplo. A gente tinha, vamos dizer que, 20, 25 leitos de UTI mantidos já em altíssimo custo. Com a tabela do Ministério da Saúde, tinha que ter 47, 50. Então, como aumentar isso sem a gente ter verba? A gente não tinha orçamento para isso. Então, o governo fez esses aportes para o município. Mas isso foi para todos. Então, vamos somar. A maioria dos municípios receberam essa verba. muitos não conseguiram cumprir, comprar equipamento. Teve uma época que não tinha equipamento para comprar. Tinha dinheiro em caixa, o dinheiro foi disponibilizado para os municípios, mas você não conseguia comprar nada. Não tinha respirador, não tinha cama, não tinha colchão, não tinha monitores para equipar. Aí o dinheiro estava em caixa, guardado, um dinheiro que você tem, você tem tempo, ele está marcado para você gastar. Você tem tempo para gastar, para devolver um dinheiro e depois fala assim, poxa, eles precisavam e não conseguiram gastar o dinheiro. Sempre é uma coisa, uma questão sempre que aqui acontece. Então, esse aporte financeiro que foi para os municípios, é grande. Teve municípios que recebiam muito dinheiro, muito dinheiro. E os municípios, aqui não é menor, mas aqui nós recebemos um aporte financeiro bom porque a gente era, como eu falei no início para vocês, nós somos macro região. Então, 51 municípios dependiam dos nossos leitos para sobreviver. tanto que foi feita essas contas e a gente falava, gente, se a gente não cuidar da nossa cidade, como nós cuidamos, se encher os leitos, não vai ter vaga para os outros 50 municípios que vão estar ao nosso redor ou vice-versa. Se os municípios não cuidassem, aqui a gente ia ter problema. Mas voltando ao assunto das verbas, o Tribunal de Contas, aqui a gente vai ter a questão, aqui tem a primeira instância do Tribunal de Contas do Estado para comprovar e depois tem o Tribunal de Contas Federal, e isso tudo é mediado pelo Ministério Público, que, aliás, no ápice, durante toda a pandemia até agora, o Ministério Público, ele tem sido muito intenso. Ele traz o tempo inteiro questionamentos sobre isso. O hospital credenciou leitos, que é difícil credenciar leitos, caro e difícil, porque para manter os leitos é muito caro. Ele falou, esse dinheiro, eles pegavam, o tempo inteiro o Ministério Público mandava demanda para a gente. Olha, eu quero saber, quantos leitos foram instalados nos hospitais de referência de Barbacena? E quem que ia? A Atlanta Vigilância Sanitária, com a nossa equipe de enfermeiras e de técnicos especializados. Eles queriam saber se realmente estavam instalados os leitos, se os equipamentos que estavam todos, que foram ditos, que foram comprados, o kit, respirador, a cama, os monitores. Eles queriam saber a origem, se estava tudo certo, se era o equipamento realmente que cumpriu o objetivo. Muitos ficavam com medo de o dinheiro ser usado para comprar equipamento ruim, que não funcionava, mas não foi o caso. Nós compramos equipamentos bons, muitos tivemos que alugar porque não tinha disponibilidade para comprar equipamento. Foi um drama que nós tivemos muito no início para equipar nossos hospitais. Nossa, nossa Secretaria de Saúde foi brilhante, mas ela passou com muita dificuldade na questão dessa aquisição porque não tinha no mercado. Aí ficou aquela coisa, a China vai exportar para o mundo inteiro centenas de milhares de equipamentos. Então, a gente tinha que ficar esperando até a hora de aparecer. E os preços, gente, é totalmente absurdos. Mas nós vimos distorções, pessoas compraram X e falaram que foi 5X. Infelizmente acontece, né? Aqui não, aqui a gente não teve problema nenhum com essa questão da compra de equipamentos. temos ainda dinheiro para investir, o problema é que não tem equipamento, não tem equipamento para comprar agora ainda. E como teve um controle do número de pessoas doentes, diminuiu bastante aqui, então nós estamos em uma situação boa. Então, o que a gente investiu foi o nosso suporte e está sendo até agora. E tem ainda o Estado que ainda está querendo desabilitar alguns leitos, mas não os nossos, no hospital próprio deles aqui na região. A gente não segue, mas a questão de verbo, o Ministério Público Cristiano, Cristiano, está sempre em cima. Nossa, você não sabe o quanto que eles vão pegar alguns, né, por falta, né, de aplicação correta e de compra correta desses equipamentos. Obrigado pela sua pergunta, foi bem bacana. Karina? Ela agradeceu, mas ficou por aí. tem mais nenhuma dúvida não, pode seguir. Tá bom, então vamos lá, a gente então estava lá, que me ajudei, a gente parou lá na, foi lá nas, conversou, a gente pegou os cabeleireiros, É, dos cabeleireiros. Dos cabeleireiros, aconteceu um fato bem engraçado, porque esse ramo aqui, ele é muito grande, a gente tem uma estimativa dos oficiais e dos não oficiais, então a gente vai botar aí que seja uma estimativa de quase 3 mil estabelecimentos desses, regulares e não regulares, de pessoas que fazem em casa e não declaram, a gente não consegue, obviamente, saber de casa em casa quem tem o seu cabeleireiro ou não. Mas no ramo dos barbeiros, teve uma questão engraçada que teve guerra entre eles, porque eles funcionavam, o tempo todo eles tentavam funcionar clandestinamente, aí botava a loja aberta, dois dedinhos, né, para dar uma ventilada mínima, e eles acharam que a gente, porra, os caras de vigilância são os carrapatos, não é possível, esses caras me acham o tempo inteiro, igual aquele mineiro, o mineirinho que falava lá da escolinha, né, já me achou aqui, ai, Jesus Cristina, já me acharam aqui, de novo trabalhando no meu cabeleireiro, e eles vinham lá para a Secretaria de Saúde e queriam me perguntar, ué, mas o fulano está aberto, eu não posso? E quando a gente fechava um, no mesmo minuto, aquele que foi fechado já saia com a listinha dele, já denunciando os outros que poderiam estar abertos. Então a gente fazia caravana. Então fechava de dia, abria de noite. Era um, foi uma loucura, gente, e eles quase brigaram entre eles mesmo na porta da Secretaria, porque dois chegaram, dois chegaram no mesmo momento para denunciar um ao outro. aí eles se olharam na porta, ué, você veio me denunciar, e você também, nossa, mas que os dois rolaram na briga lá na frente da estrutura da Secretaria de Saúde. E falando, o Gilberto vai resolver, se é o demônio que está fechando os estabelecimentos, está tirando a nossa comida, e eu vi muito isso dele. Falou, assim, de alguma maneira mais, menos ostensiva, mas eu estou falando, você está matando de fome a minha família. pô, imagina se eu ouvi isso. E eu não ouvi uma vez só, não, de alguns outros segmentos, nem. Pessoas chegaram, uma pessoa atribuir a você ameaças, eu tive bastante também, tive que ter muito cuidado com as minhas saídas, de ir e voltar para casa, aqueles trajetos, cidade pequena, todos conhecem, todo mundo sabe onde você mora, todo mundo sabe onde você frequenta, onde você toma café, então, eram, assim, momentos bem apreensivos, da vida da gente. Mas isso foi seguindo, infelizmente, a coisa foi seguindo, depois, em junho, o governo começou, final de maio, início de junho, o governo do estado foi abrindo outras ondas de flexibilização, e todo mundo queria trabalhar. Aí os shoppings foram, daí foram passando, o que estava lá na última, passou para a primeira onda, abriu um pouquinho, um protocolo, casas noturnas não poderiam abrir de qualquer jeito, vários que tinham música ao vivo, não podiam mais ter música ao vivo, marcar a mesa, marcar espaço, então, essa loucura, gente, foi acontecendo, e ainda está acontecendo, porque a pandemia não acabou, ninguém anunciou, que a pandemia acabou, eu passei um tempo aí no Rio de Janeiro, em agosto, fazendo uma recuperação da saúde, e vi, né, que muita coisa já está aberta, já está funcionando em ritmo normal, eu presenciei aquele episódio, na prefeitura, e quando abriu as praias, quis fazer o protocolo de botar 3, 4 num quadradinho, marcado, porque a Guarda Municipal, vigiando o cara, que isso, cara, isso é surreal, não existe um negócio desse, quem vai fiscalizar isso? Eu passei em São Corrado, um dia, a praia estava apinhada de gente, e quem que vai separar, botar num quadradinho, medir a praia inteira? Isso é conversa, gente, a gente sofrendo, né, na questão da fiscalização, e permitem abrir uma praia, lógico que o número de suspeitos, né, de contaminação vai aumentar, como tem aumentado em alguns casos. Aqui, nosso município, aqui de Barbacena, a gente teve muito poucos doentes, muito poucos óbitos, eu acredito aí, que ainda está em torno de 17 a 19 óbitos, e como eu disse, como a gente tem macro-região, a maioria veio das outras regiões, então os próprios da cidade foram poucos, o que nos deu, assim, uma segurança para trabalhar, né, nas ruas, porque tinha que usar máscara N95, que é difícil respirar com ela, e ainda falar, andar, correr com ela, gente, não é fácil. Então, para minimizar esses riscos, a gente teve uma equipe, nossa, não era, o PIC não era grande, no início da pandemia, a vigilância contava com 11 fiscais, aí, logo depois que as questões de fiscalizações aumentaram, a Secretaria de Saúde conseguiu mais 9, então nós ficamos com mais de 20 a 21 fiscais, múltipla, né, situação de especializados em rua, estabelecimentos comerciais, hospitais, e a gente toda hora, o Ministério Público Federal do Trabalho, pedia inspeção ao hospital por denúncia de falta de EPI, e de condições mínimas de trabalho, e quem que atuava nisso, gente, você não tem ideia, vigilância sanitária, o Estado, aqui nós temos uma regional, mas eles com pouca gente, várias pessoas pelo grupo de risco, se afastaram do trabalho, então, eles administravam via remota, como a gente está conversando aqui, mas eu, eu não tive nenhum minuto, nenhum segundo via remota, não, o nosso, era pé no chão, planejando as ações de, junto com a polícia noturna, era o dia inteiro trabalhando com, para ver o cumprimento do protocolo, e continua, que agora, tem futebol, clandestino, tem que ir lá acabar, tem festa clandestina, os bares, que não respeitam os protocolos lotados, então, praças voltaram a ter ocupação de jovens, que tinha aqui, um costume aqui dos jovens, sábado, domingo, ficarem na praça, que chamam do tal do rolezinho, então, isso, poxa, tá difícil de todo domingo, tem que ir lá com a polícia militar, pra, pedir pros jovens, irem pra casa, e jovens, a gente sabe, né, xinga, não tem, sabe, que não pode botar a mão, que não pode empurrar, a polícia mesmo, tem muito tato, pra lidar com isso, a gente teve muitas, essas dificuldades também, e de ser xingado, eu tenho uma lembrança, que vem claro também, num sábado, no, para mais ou menos em maio, recebi uma denúncia, uma e meia da tarde, e fui com a guarda municipal, tinha um churrasco, na porta de um bar, num bairro bem afastado, eu cheguei lá, voltava eu, mais dois fiscais, e uma dupla, da guarda municipal, e tinha umas 40, 45 pessoas, na porta do bar, e já era fim de churrasco, o pessoal tava doidaço, lá, maluco, gritando, quando a gente chegou, já imagina, já foi debaixo de vaia, e quando a gente foi fazer as autuações, preencher os protocolos, porra, eu vi todos os palavrões, que nunca ninguém me falou na vida, e ameaço também, tivemos que chamar a polícia militar, pra sair do local, a gente, que falaram que a gente ia sair, que ia ter confusão, ia ter briga, as moças também, muito alteradas, gente, que loucura, você imagina, eram sete, nós estávamos, acho que em seis, e tinha 40 e tantas pessoas, doidona, mas tinha gente maluco lá, tinha bebido todo esse direito, até depois eu falei, gente, mais uma lição Covid, pra fiscalização, se é pra acabar com o churrasco, tem que ser no início, e depois da metade, pro final, é querer apanhar, gente, e a gente não apanhou lá de sorte, porque ainda tem um povo mais ou menos, mas se a gente fosse entrar em discussão, confronto, certamente ia ter garrafada, eu não queria abrir minha cabeça com garrafa de vidro de jeito nenhum, foi uma, essa foi uma dessas situações, né, como da briga dos cabeleireiros, e isso vai sucedendo, depois foi reunião do grupo de, do proprietário de academia, gente, apareceram lá uns 20, cara, do tamanho de armário, eu não sou, não sou pequeno não, sou grande, mas apareciam uns gigantes lá, querendo saber que dia, que eles iam poder abrir a academia deles, que eles iam fazer o protocolo de segurança, aí, eu falo, não, nós não vamos receber todos vocês não, vocês vão ter que arrumar uns 3 ou 4 aí, que eu converso com vocês, não está permitida a entrada de tanta gente aqui na secretaria, aí para decidir, já subiram revoltados, que doideira, depois eu fui lá embora, eu fui embaixo, saí da secretaria, fui atender esse grupo, tinha uns caras doidos, grandão, falei, meu Deus, não vou me marcar não, para depois não trucidar a gente aqui, que era tudo, isso era enorme, e foi assim, e agora, cada hora também é uma parte nova que aparece, os comércios que ainda não abriram, eventos, por exemplo, festas de criança, casamento, ainda está, fotografia ainda está prejudicada, não está podendo abrir, não está podendo ter festa, então, eles aí estão na briga, fazendo tudo, para poder dar certo, e nós estamos numa época bacana, e todo mundo sabe, para município menor, que é época, transição eleitoral, vocês imaginem, mais de 10 candidatos a prefeito, as pressões que a gente sofre no dia a dia, para que eles tenham que apoiar determinados segmentos, foi todo mundo pegando, quem perdeu, perdeu o trem da história, então, eles foram vendo a questão, e foram fazendo, os apoios, e a gente sofre dentro de todas as pressões do mundo, não é fácil não, foram momentos bem difíceis. Karina, tem alguma pergunta, que você quer fazer? Tem não, eu queria mais fazer um comentário mesmo, Pode, por favor. Aqui no Rio de Janeiro, a gente vê muito, que está rolando uma flexibilização, praticamente total, porque, assim, pelo que eu vejo, não sei se é a regra, mas pelo que eu vejo, já está tudo aberto, todo mundo está indo para qualquer lugar, normalmente, como se não tivesse mais pandemia. Aí, está acontecendo também, na macro região aí, de Barbacena, que você atua, você vê alguma diferença aqui do Rio de Janeiro, positiva ou negativa, que você queira comentar? Sim, Karina, pergunta, pergunta muito bacana. Eu falei, quando eu estive aí, fazendo em agosto, meu período de recuperação de saúde, 30, 35 dias aí no Rio, eu comecei, foi a hora que o Rio de Janeiro, flexibilizou, muitas coisas, bares, praias, depois foram parques, aí eu moro ali no Jardim Botânico, aí abriram o Parque Laje, abriram o Parque da Lagoa, então, começou uma circulação de pessoas na rua assustadora, e eu, sendo o grupo que estava, como é que na época estava com um grupo de risco, porque ainda tem um pouco, falei, não, a gente ia vir para o Rio para poder, né, tentar ficar sossegado, e aqui está mais perigoso. Aí eu ia para a Lagoa, e a Lagoa começou a ficar cheia, os bares lotados, começou muita gente a andar sem máscara, e fazendo a comparação desse episódio com o Rio de Janeiro, com o que está acontecendo aqui, aqui nós estamos ainda com protocolos de segurança bastante apertados, bastante fortes, apesar de ainda, já alguns segmentos já estarem podendo atuar, como lojas de shopping, né, sem self-service, mas sem entretenimento, mas mesmo assim, a percepção das pessoas na rua está enorme. Rio de Janeiro eu achei bastante absurdo a abertura, né, de vários segmentos de comércio, porque trouxe imediato, né, acompanhando os noticiários, primeira coisa que falaram, aumentou o número de suspeitos, e de contaminados, naturalmente, quem estava em casa há muito tempo, está fragilizado, vai para a rua, vai pegar ou vai transmitir, porque uma pessoa sai, volta para a casa de quem está confinado, essa pessoa está mais frágil, vai pegar. Aqui ainda temos protocolos rígidos, ainda de flexibilização de atividades, é o que ainda causa bastante desconforto, né, porque quando nós flexibilizamos bares, restaurantes, o pessoal achou que estava erroneamente, né, uma questão tipo assim, eu não quero nem saber, eu não vou ler nada a respeito, eu vou fazer meu próprio juízo, e vou botar na minha cabeça que a pandemia acabou. Mas não tem, gente, a gente acha, eu acho muito desrespeitoso você sair na rua sem máscara, tendo protocolo obrigatório, aqui é lei municipal de utilização de máscara, só não temos, né, mecanismos legais de cobrar, né, multa para quem está sem máscara, como eu acho que tem alguns municípios. As multas que são aplicadas em estabelecimentos que desobedecem, também não são grandes. São Paulo são enormes, os valores das multas, mas lá também o pessoal nem respeita também. Mas é que se tivesse isso, estava tudo fechado ainda. A gente tem muita dificuldade para controlar essa questão da saída das pessoas, né, nos ônibus, e logo no primeiro momento que flexibilizou o comércio, muitas pessoas foram para a rua e os ônibus aumentaram a demanda e eles ficaram cheios. Eu subi muito em ônibus para contar a pessoas, ou para esclarecer, no início nós fizemos aquela que eu falei, fizemos uma transparência, a gente foi lá e explicou por que que os ônibus iam andar com protocolos restritos. Pedíamos, não deixe ninguém ficar ao seu lado, tem que estar marcado, o motorista, o trocador de máscara. Então foi até um momento bacana que as pessoas até retribuíram com bastante carinho, uma entrada que a gente fez no ônibus, aplaudiram a nossa explanação na preocupação com a saúde das pessoas, que esse é o objetivo. O objetivo, muita gente acha que a vigilância sanitária foi para a rua para fechar estabelecimento, para desgraçar a vida das pessoas, para impedir o ir e vir, não, nada disso. Como eu falei, nós temos, eu também tenho muito particularmente a questão dos princípios do SUS, da universalidade, da gratuidade, acesso, então é para todo mundo. Então se é para proteger a vida, a gente não vai sair na rua para proteger a vida de uma pessoa, a gente vai proteger de uma população inteira. O nosso objetivo aqui, os planos que nós traçamos de contingência, eles abrangiam todos, todos no município, não tinha ninguém de fora. Era a proteção das forças policiais, da fiscalização, dos funcionários da saúde, respeitando todas as pessoas que tinham situação de risco. Eu só não respeitei eu mesmo, porque eu optei por trabalhar. Eu mesmo quis, não quis fazer nada, fiquei o tempo inteiro nas ruas, trabalhando em prol da saúde, para proteger. Então isso você perguntou, foi bem legal, porque realmente está muito diferente a percepção da segurança aqui, e o que está acontecendo no Rio de Janeiro, eu acho que São Paulo também está bem flexível, eles abriram demais da conta, e o povo respondeu negativamente, também saindo. É, a percepção que eu tenho, eu não saio muito de casa, eu estou mais em casa mesmo, eu só saio quando estritamente necessário. E o que eu mais vejo na rua, é esse descumprimento, as pessoas não estão usando máscara, eu só uso máscara quando é obrigatório, em algum estabelecimento, como supermercado, shop, essas coisas, só botam para entrar, e assim que saem, tiram a máscara. Exatamente. É algo obrigatório, não por consciência coletiva, aí eu percebi também que São Paulo também está com essa flexibilização, mas lá ainda está um pouco mais fechado do que aqui, e com esse aumento de flexibilização da Europa, também está aumentando drasticamente o número de casas, pelo que eu estou vendo, o que deveria ensinar para a gente alguma coisa, mas não está... De volta. O exemplo vem de onde a gente acha que vai acontecer, pela questão educacional, pela questão das pessoas entenderem melhor o que é o risco para a saúde, aquele espírito coletivo, a gente fala assim, poxa, eu não quero para mim, eu não vou querer para o outro o que eu não queira que aconteça para mim, proteger meus pais, proteger meus filhos, proteger nossos avós, que são os mais afetados com as contaminações externas, de pessoas que foram, filhos, aqui aconteceu muitos casos tristes desses. O filho descumpriu, a quarentena, estava notificado, como suspeito, descumpriu, foi visitar pai, foi visitar avô, levou a doença, e aquela, aquele parente, alguns foram a óbito, esse fim rápido, muito triste, você carregar na culpa, você carregar para si essa culpa, de ter feito isso para uma pessoa tão querida, então, essa consciência precisa ser estendida, a gente já não percebe mais, não sei, nos outros municípios, ou nos outros estados, que as pessoas, motivando as pessoas, ainda manterem esses padrões de cuidado, como a gente aqui vem mantendo, a vigilância sanitária continua, de noite nas ruas, não parou, nós tivemos algumas perdas, de alguns colegas que saíram, para cumprir outros trabalhos, infelizmente, mas os que ficaram, ainda continuam, nessa briga diária, noturna, para tirar as pessoas do risco, isso é que a gente não entende, a gente está lá, para tirar a pessoa do risco, mas ele está achando, que a gente foi estragar a festa, estragar o futebol, estragar o churrasco, poxa, mas não é isso, não é essa a proposta hoje, da sociedade, a sociedade tem que entender, como nós estamos aqui, e agora eu vou entrar, na nossa seara, pessoal, me desculpe, médicos veterinários, em ação, a profissão, jamais me arrependi, de ter feito a faculdade, que tudo que eu ganhei, tudo que eu fiz, eu digo que eu ganhei de experiência, de trabalho, de caráter, pós-formado, eu devo a medicina veterinária, e o médico veterinário, ele é essencialmente, profissional de saúde pública, nossa, talvez vocês não tenham nunca visto, uma abordagem dessa, que eu estou falando para vocês, da atuação do médico veterinário, na saúde pública, eu praticamente, aqui, durante um tempo, eu comandava, as orientações da polícia militar, das polícias, das forças de segurança, que eles perguntavam para mim, o que era para fazer, dentro do contexto, como a gente saia nas blitz, depois a Brenda, pode começar, de repente, né, a gente vai passar umas fotinhos, e tem ações nossas, conjugadas, pô, deu muito trabalho, mas só para continuar, vocês, né, que estão aí, na formação de médicos veterinários, né, tem já, em vários semestres, não sei em qual semestre, eu sei, acho que é a Brenda, né, está no oitavo período, ó, a Karina, então, poxa, eu sei, que estou no oitavo, vocês já estão, né, como dizem, já quase apagando a velhinha, né, do bolo, já está chegando na hora da formatura, e vocês não sabem, nem se vai ter festa de formatura, né, porque do jeito que a coisa está caminhando, é muito triste a gente ver a formatura online, juramento individual, poxa, gente, é, são tempos difíceis, mas isso precisa ensinar para a gente algumas coisas, e eu falo, o médico veterinário, ele assume, nesse momento, um protagonismo gigantesco, eu quero que você, eu vou, assim, eu vou me usar, me deem licença, por favor, não por propaganda pessoal, não, mas por propaganda da nossa profissão, de dedicação à saúde pública, nesse momento, a preocupação com a vida humana, o pessoal só acha que o veterinário cuida de bicho, não é? Fala, ah, veterinário, o que ele está fazendo no meio dessa confusão, dando palestra para a polícia militar, para a polícia civil, para as forças da, aqui da Força Aérea, o pessoal fica estranho, o médico veterinário, então, eles começaram a entender, né, que nós temos uma formação eclética, muito boa na área de saúde pública, nós estudamos epidemiologia e outras matérias, saúde pública, então, o médico veterinário, ele é um sanitarista por excelência, e eu, quando me dei conta disso, gente, eu mergulhei de cabeça nessa aventura, fiz todos os cursos que eu pude, de especialização na área de vigilância sanitária, direito sanitário, para compreender a questão legal, né, como se faz, como se processa, e como você encaminha uma proposta de lei, também, para a gente não fazer feio, né, mas o médico veterinário na saúde pública, tem exemplos, os colegas nossos aí, é o Sávio, um exemplo, né, ele também está tudo fora, mas ele é um formador, então, ele está num papel importantíssimo, Sávio, você está, você é formador dessa futura geração de sanitaristas, como eu sou seu colega de turma, e eu estou nessa militância o tempo inteiro, e eu estou, eu estou, assim, indo para fim de carreira, para já, né, o que eu pude fazer pela saúde pública, eu estou fazendo agora ainda, nesses, né, nesses percalços, nesses últimos momentos, que eu vou, eu, uma hora eu vou ter que parar, talvez eu pare, é bastante breve, né, não vou anunciar não, mas também breve, mas continuarei formando colegas, incentivando vocês, colegas que estão me ouvindo, não se dissocie da saúde pública, nós não temos só uma missão, com os animais, o nosso juramento é isso também, mas os animais também fazem bem para o homem, o homem tem que fazer bem para os animais, nós temos aquelas máximas, né, de que a medicina, né, a medicina humana trata do homem, a medicina veterinária trata da humanidade, eu entendi muito isso no serviço público, e o serviço público é bacana, porque ele nos dá essa chance, quando a gente está numa clínica, você tem um horizonte mais reduzido, você vai cuidar ali da sua clientela, dos cães, dos gatos, dos animais, que vão aparecer com as pessoas, né, mas ali fica um horizonte, quando você entra num contexto da saúde pública, como eu disse, né, a vigilância sanitária, ela entrou num contexto super amplo, conosco, nossos colegas de trabalho mudaram, também a concepção deles, também, da universalidade das ações, e não ações focais, o povo entendeu que nós não somos fiscal de padaria, de peixaria, de bombonier, e é muito mais amplo, a gente traz, hoje a gente traz uma proposta de salvar vidas, com essas nossas ações, a gente já tinha esse conceito nas questões dos alimentos, nas DTAs, que eram as doenças transmitidas para os alimentos, eram os alimentos, quantas pessoas, ao longo da minha carreira, tenho certeza que, na nossa estratégia, a estratégia salvou de uma hospitalização por uma toxifecção, ou até de um óbito prematuro, pessoas jovens, né, pessoas, outros imunodeprimidos, com a nossa ação de tirar do mercado alimentos impróprios, que hoje tem, já tem uma consciência muito diferente, aqui, eu falo pra vocês, aqui, você encontrar hoje produto vencido em algum estabelecimento, é difícil, porque as pessoas sabem da importância, muito mais do que as consequências, o que é mais importante, você pagar, eu falo assim, é fácil você pagar uma multa e se livrar do fiscal, mas você não se livra do crime, você não se livra do que você está fazendo, e a consciência é fazer com que a pessoa entenda que a multa de 100, 150, 2 mil, 5 mil, não é barata, ou é barata para ele, mas o que é mais importante que ele tirou, com o trabalho dele, com a consciência, é um alimento estragado que não vai causar problema para a saúde de ninguém, essa é a consciência que ele quer, é transformar, de dentro para fora, a gente, durante muito tempo, a vigilância trabalhou de fora para dentro, indo lá, olhando coisas que, muitas vezes eu falei, poxa, às vezes a gente faz trabalho de lixeiro, porque a gente leva toneladas de alimentos vencidos, ou impróprios para consumo, que trabalho é esse? Parece que não tem um fundamento, a gente não vai acabar. Opa, fala, meu querido. Eu queria corroborar um testemunho meu, porque muitas vezes, quando a gente fala desse poder de fazer um auto de intimação, uma infração, ou mesmo um auto de multa, dá-se a impressão que a vigilância sanitária, ela tem um poder, vamos dizer, uma ação punitiva, mas é muito bom ressaltar para esses que estão começando, e eu falo isso com muita, uma super humilde modéstia, eu tive 13 meses na vigilância sanitária, colaborando na, na, na construção da vigilância sanitária no município de Teresópolis, quando, quando o SUS foi, começou a ser implementado, você lembra disso? Lembro. E, todos os, todos os serviços de vigilância sanitária, ele passa por uma, quando você implementa numa cidade como essa, e a, e a cidade de Teresópolis, ela foi modelo para inúmeras cidades do município do estado do Rio, e, mas você inicia o modelo com a educação, então, como a gente fez lá, e eu tenho certeza que você fez, antes de você sacar um, tirar um, um, um formulário de auto de infração, você foi, fez reuniões com, com as associações de comerciantes, você fez todas as segmentos da, da sociedade, explicando o que era o serviço, e o que, e o que poderia ser feito do ponto de vista de melhorar a qualidade. então, antes de se fazer uma auto de infração, quantas vezes você passou e conversou com, com, com as pessoas, né, quantas vezes você fez uma, uma intimação com um prazo longo para que pudesse ser, é, é, executada aquela solicitação, para você chegar à vigilância sanitária, porque, numa época, vamos dizer assim, mais de, de ditadura militar e tudo, a vigilância sanitária, ela tinha um outro perfil, mas com o surgimento do SUS, e com pessoas inteligentes e sensíveis, como você, como todo um coletivo, quando a vigilância sanitária foi implementada no SUS, ela veio com a perspectiva de educação, né, então, primeiro, se formou opinião, se mostrou para que veio, lá na frente, lá na ponta, aquele cidadão, aquele proprietário de um restaurante, bar, hotel, açougue, supermercado, o que for, que resolve tentar, vamos dizer assim, não dar o entendimento devido, aí sim, ele vai levar uma infração, né, então, é, eu só fiz essa parte, porque, eu entendi, assim, que no decorrer, aparentemente, a vigilância sanitária, ela não surge com o poder de fiscalizar unicamente, antes dela se estabelecer no município, né, você exerceu um papel educativo que durou, no mínimo, um ano no município, não foi mesmo? Exatamente, e mais até, sabe, a gente, através, até mais, até hoje, contínua a educação, né? Eu nunca, eu nunca, por exemplo, na minha, falando, na minha gestão, nas minhas gestões de vigilância, né, como chefe, eu sempre priorizei o diálogo e as ações educativas, explicando, transparência, quem não entende, não joga, quem entra no jogo e não entende as regras, sempre tende, ou a sair do jogo, violentamente, ou sempre dando trabalho, porque não entende, então, a partir do momento que você faz um curso, como eu criei aqui, fiz um tempo aqui, eu fiz um curso obrigatório para todos os manipuladores de alimento, do inteiro, do território nosso inteirinho, com certificado, com a minha participação de colegas, ministrando, né, aquelas noções básicas de manipulador de alimento, isso, o que que, muitos até, eu falei para você, muitos aqui não vão entender esse primeiro momento aqui, vai ficar chateado, que é obrigado a assistir, mas depois, lá na frente, vai dar razão para a gente, agora eu estou entendendo, né? Agora eu entendi qual era a proposta deles. E só complementando, né? Hoje existe alguns segmentos, mas a vigilância sanitária, quando você começou a trabalhar, como foi a minha curta experiência, porém intensa, ela não era só vigilância sanitária, vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental. Isso. Na verdade, só para pontuar, né? É, nós começamos desse jeito, a gente era, nós éramos todos, um integrado, né? A gente tomava conta de tudo, não dava nem tempo de a gente fazer as nossas coisas de vigilância sanitária. Hoje evoluiu muito a questão, né, sanitária no país, como todo. Eu sempre falo, como eu falei, isso é uma questão do comportamento, você tem que estimular, é de dentro para fora. A pessoa tem que entender o fundamento daquilo que você fala. Às vezes eu pergunto, você entendeu o que eu estou te explicando? Você entendeu por que você está sendo autuado aqui? Porque você é reincidente. Você me trouxe aqui cinco, seis vezes pelo mesmo motivo. Por quê? Você está com algum problema? Ainda falo assim, você está com algum problema? Me fala que dentro das suas possibilidades a gente vai ver uma situação para ajustar o seu trabalho. Você não quer vir aqui? Não é mais essa a intenção, né? Nós sabemos, né, que não é mais a intenção dessa encher cofre de prefeitura com multa, porque nossas multas não são grandes. Muito pelo contrário, quando a gente multa, eu sinto aquele vazio de você não ter trabalhado direito naquele segmento. Será que eu não dei o recado direito? A gente se preocupa, né? A gente fala assim, onde que eu errei, né? Eu fico sentindo um... Eu tenho sentimento do fracasso. A gente acha que a gente não chegou a explicar direito esse fundamento para essa pessoa. Mas outros vão fazer mesmo pela questão da índole. Vai querer sempre trapacear, vai querer passar a perna. Mas para isso tem um remédio, né? Então, são os artigos da lei. Hoje o Ministério Público é um grande parceiro da Vigilância Sanitária, né? Todos nós sabemos nessa experiência, eles sabem, um bom parceiraço. E eles têm poder, né? Poder de caneta, poder de coerção, poder de resolutividade, de resolver. Então vai ter de taca. E eles apoiam nossas ações. Se elas estiverem pautadas na legalidade, a gente está perfeito. São parceiros nossos, assim, são fãs de carteirinha, como diz. Hoje nós estamos com uma interface muito boa com o Ministério Público. E hoje, eu e você, sabe, nós quebramos pedras na vigilância. Hoje nós temos apoio de procuradoria jurídica, tem apoio dentro de especialistas, nós temos a rede, nós temos a Anvisa online, a gente conversa com os técnicos da Anvisa para saber se nós estamos no rumo certo, ou se a gente precisa de um dispositivo. Tem municípios que têm o amparo das regionais de saúde do Estado. Então hoje, né? A coisa evoluiu. O que eu quero, né? O que eu quero contextualizar isso aqui é exatamente como cresceu, né? Como a gente amadureceu a vigilância sanitária durante essa pandemia. Eu já passei por cinco pandemias. O Saib já teve que estar rindo aí que ele sabe, né? Que nós já começamos na cólera, né? Febre, tipo, pode, não é nenhum H1. E por aí é fora, né? A gente sabe o que a gente está falando. Então a gente amadureceu muito. E a vigilância teve, pelo menos aqui no nosso município, assumiu um protagonismo muito gigante na questão da manutenção da ordem e da lei e de fluxos bem feitos nos hospitais, que fomos muito cobrados sobre isso, né? A higiene está correta, os EPIs estão corretos, né? A gente viu as capacitações dos médicos que estavam lançadas nas planícias e realmente aconteceram. Perguntava, aconteceu isso? Pegávamos os relatórios para enviar para o Ministério Federal Federal do Trabalho também, por esse questionamento. Muitas denúncias de que os médicos não usavam EPI ou sem roupa. A mesma roupa que ia trabalhar voltava para casa. Uma loucura, gente. Mas muitas dessas coisas não aconteciam, não. Mas a vigilância amadureceu. Amadureceu muito em função do conhecimento, eu acho que da perspicácia de quem está lá na ponta, quem está lá vendo isso. São nossos olhos que estão vendo. E eu falo, meus olhos aqui é de médico veterinário. Eu não tenho outra visão. Eu sou médico veterinário por formação de corpo e alma. Mas o que eu aprendi, as bases da saúde pública, eu aprendi através da veterinária. Eu já gostava de aula de saúde pública. Durante até o nosso curso de formação, eu fui obrigado a dar uma aula de saúde pública porque eu brinquei com o professor, porque ele era ruim demais. A sua vida deve lembrar dele. O professor Ronaldo. O cara era muito ruim. Um dia eu fiz uma crítica e falei, então, esperte, a próxima aula é tua. e eu tive que ir lá mostrar serviço e por bondade dos colegas, todo mundo gostou, o professor ficou mais sem graça ainda. Mas a gente, quem gosta do assunto vai embora, gente. E eu falo para vocês, colegas aí que estão em período de formação, nunca fechem os olhos para essa realidade do médico veterinário e a saúde pública. Nós temos essa interface direta com isso. Um dia vocês vão estar no meu lugar, não sei se por felicidade jornal, porque é um lugar, gente, a minha cadeira tem espinho o tempo todo, que você não sossega ali. E tem uma mola aí embaixo que pode te, é igual aquela mola ejetora de jato, de avião do jato, que ejeta o piloto para você perder aquele seu trabalho ali. Mas eu sempre trabalhei, nunca trabalhei com esse medo, cara, eu sempre botei meu pescoço a prêmio, sempre fui muito além daquilo que eu podia fazer. E eu falo, quando a gente recebe a primeira vez a designação, o antecessor nosso entrega uma bomba para a gente com um pavio curto aceso, que ele conseguiu, não estourou na mão dele, mas pode estourar na sua. Então, é muita responsabilidade, então a nossa formação tem que ser muito cuidadosa, vocês que já estão quase formando, redobrem, né, esse cuidado com os estudos e percebam de que maneira que esse estudo vai entrar em vocês e como é que vocês vão expor ele, como é que vocês vão tirar esse saber de vocês, hoje vocês têm tudo. Eu vou lembrar aqui uma coisa de vocês, que também o Sábio vai rir aí, a gente não tinha computadora nessa época não, gente. Vocês acham que tinha laptop, computador, gente, de jeito nenhum. Nossas computadoras, livros na biblioteca, hoje a gente alugava ali, pedia, né, levava para casa para estudar, tirava cópia, não tinha celular, não tinha computador, que loucura, gente. Hoje em dia a gente está falando aqui, quase que numa videoconferência aqui, com essa tecnologia, naquele tempo se você não encontrar seus colegas na faculdade, ou era em festa que você encontrava, que a gente não tinha essa oportunidade, a gente ia para a fila do orelhão. É até engraçado, né, ver como é que evoluiu isso. Mas isso trouxe para a gente também uma ferramenta muito importante, cara, a gente trouxe o conhecimento em tempo real. A gente consulta tudo por aqui, a gente fala com colegas no exterior, resolve várias coisas que a gente vai resolver, usem isso com sabedoria, usem esse conhecimento para o bem. E não esqueçam, né, a medicina veterinária é o nosso norteador, o desmédico veterinário com muito orgulho e sabe o que faz, sabe o que quer e tem uma formação muito bacana, gente, você não sabe como a nossa formação nos ajuda. A minha formação de médico veterinário me ajudou quando eu estava novo lá no exército. Mal podia saber que o que eu aprendi lá eu ia conseguir, né, ter um tempo tão bacana lá, foi tão bom com esse conhecimento que você vai aprendendo. E a gente aprende e não fecha os olhos, que aprendam com todos, um colega de fisioterapia, de medicina, de farmácia, nutrição, cara, esses caras trazem muito amparo para a gente e outras profissões. A gente tem que estar sempre junto, aberto ao conhecimento, trazer de dentro. Assim, não sei como é que está, o nosso tempo está bom, hein, Karina? A Karina, a Brenda, está tranquilo para a gente abrir para perguntas? Está tranquilo, tem bastante tempo ainda. Nós temos até oito e meia, né? Isso. Então, está ótimo. Então, entrando nessa linha também, quando a coisa que ficou bastante complicada, o tempo fechando toda hora, muitas demandas, e eu já dobrando essa questão, lá no finalzinho de julho, com toda essa pressão, todas essas coisas aí, eu tive um problema de saúde, aí tive que me afastar um tempo da vigilância, mas o pessoal que ficou e a fiscal que assumiu o meu lugar, a gente também teve o mesmo padrão, a mesma linha de trabalho que eu tive. Então, a gente também vai fazendo essa linha de sucessão, e também tem que ir motivando esse pessoal para que, se um dia você não tiver, eles também andem sem dificuldade, não fiquem dependentes só de você. A sua pessoa pode ser a pessoa forte da liderança, beleza, você também tem que transmitir esse conhecimento, o nosso conhecimento para que alguém fique no seu lugar, poxa, e manter todo aquele padrão, a sua honra que você preza, eu no serviço público sempre prezei pela questão moral e ética, sempre, tem formação em filosofia, uma matéria que eu gostei muito, eu fiz faculdade, para poder entender muito essas coisas também, quando a gente fala em moral e ética, parece uma coisa meio esquisita, meio distante, parece coisa de antigamente, mas não é, isso aí é do dia a dia, isso faz com que a gente aprenda a lidar com as pessoas e com as situações, a gente não pode ser aquela pessoa intransigente, que acha que tudo tem que resolver do nosso jeito, resolver na marra, tem que resolver para ontem, não, as reflexões do que do saber também, deve ser uma constante na nossa carreira, você tem que estar voltado sempre para aqueles planos, né, de outras pessoas que pensaram antes da gente, e hoje é difícil até de criar uma cultura do pensamento, porque é muito dinâmica, a coisa é muito rápida, você precisa ter se incorporado para que na hora que você precise, imagina na linha de frente, você está diante de uma situação que eu tive lá, de um corpo que tinha que sair do hospital, tinha que ir para a funerária e ninguém queria mexer, ninguém queria fazer, porra, aí você tem que decidir, e aí, com quem você vai se indispor? Você vai se indispor com alguém, pode ter certeza, você está lá com a polícia, está com todo mundo, mas tem uma coisa, tem umidade de dizer, eu vou te processar, você não tem direito de fazer isso, em que lei você está amparado para fazer, para tomar essa decisão, você tem que ter firmeza nessa hora, como diz mesmo que você não tem, ela toda, você tem que ser muito firme para você mostrar que você tem autoridade suficiente, que ela não veio de carteirada, ela veio legal, eu expliquei para vocês a lei 8080, seus artigos, sucedâneos, e a leitura que eu indico para vocês, a leitura na Constituição Federal, capítulo da saúde pública, e a gente costuma muito assim, ser mais objetivo, e ler só o artigo 5º, que fala sobre as garantias individuais, todo mundo é igual perante a lei, aquela coisa que a gente escuta aí na rua, aí cadê a igualdade, eu tenho direito, eu não tenho, você não pode fechar meu estabelecimento, você não pode tomar decisões desse jeito, vai me prejudicar não, a gente também tem que entender os fundamentos, então dê uma olhada para vocês aí que estão formando, eu acho que talvez o professor saiba, já deve ter falado isso para vocês, sobre a questão dos artigos da saúde, acho que é do 257 para frente, dar uma olhada lá na questão da saúde pública, da saúde pública do Brasil, como é que ela tem interpretação na Constituição Federal, para ninguém reproduzir besteira na sua cabeça, e nem a gente também ficar inventando coisa do nada, não pode, não pode se dar o direito de ficar diante de um questionamento, ficar inventando argumentos falsos, não, se você não souber é tudo bem, mas se você, no meu trabalho, por exemplo, eu tenho meus colegas também, a gente tem que ter muitas questões legais na ponta da língua, que a gente lida com promotoria, muitas vezes a gente tem que ir lá responder quesitos, né, de uma ação, um fiscal seu fez, e várias situações, são inúmeras, que eles querem pegar o erro, sempre, né, o advogado, quando pega um auto de infração, que ele analisa, então ele vai questionar algum ponto daquele processo, se alguma coisa está mal escrita ali, se um artigo está mal colocado, eles vão querer botar para quebrar, você tem que ir lá com muita firmeza, argumentar a favor da sua, né, da sua estrutura, não simplesmente abandonar o seu fiscal, como muitos fazem, não, eu assumo isso tranquilamente, tanto que eu assumi lá nas ruas, lá aqui, né, quando, vamos dizer assim, o pau estava quebrando aqui, a gente estava nas ruas, eu ia direto, acompanhando tudo, e eu falei para vocês, né, chegou um ponto que eu estava liderando as saídas, né, da questão da polícia, todo mundo, estava todo mundo atrás de mim para saber que situação, né, pode ser que entende, o que nós vamos fazer? A gente vai tirar, vai botar? Nossa, a gente foi, lá para no final de junho, também a gente foi uma denúncia de uma rave num bairro afastado, e aí a gente não sei, ela tem nos lá do trabalho que deu, a brigaiada que foi, as mulheres lá, as meninas estavam já meio, né, estavam no grau, tinham tomado umas, né, não é para que vocês, não, tá menino, é porque as meninas estavam, os meninos estavam tudo, tudo era parede, né, mão na cabeça, foi fácil, dominou todo mundo, as meninas partiram para cima da gente, com a polícia, e com palavrão, gritaria, empurrão, isso, meia-noite, num lugar escuro, umas coisas assim, bastante complicadas, você tem que ter, né, muito equilíbrio, conhecimento, você lidar com isso, mas é, aquele negócio, né, experiência que você vai acumulando ao longo do tempo, mas também, a gente já pode adiantar no nosso conhecimento, algumas questões para que isso vá, né, se transformando ao longo da vida, na nossa profissão, a vigilância sanitária, ela é uma instituição, um órgão sui generis, nós lidamos com várias habilidades, no mesmo componente, você lida com um grupo, você lida com fiscais, e a nossa tarefa, né, como a gente já comentou, que eu sabe, que fez a intervenção, a gente lida com a situação de lei, você pode ir lá e interditar, se você tiver motivação, é legal, você vai lá e interdita, cara, mas isso traz consequências para ele, e para a gente também, porque é sempre essa disputa, mas a gente vai se preparando para não fazer, para evitar o máximo de fazer isso, não por medo, mas por uma mudança de postura das pessoas que precisam dessas orientações, a gente sempre lança cartilhas de orientação, pena que a gente não tem muita mídia, filme institucional da vigilância sanitária, é uma coisa marcante, um símbolo, falar, a vigilância sanitária no seu município, atua, né, na fiscalização de tais estabelecimentos, respeite o fiscal, receba o fiscal, que a gente, a gente ouviu uma cena aí de um fiscal sendo, aí no Rio de Janeiro, acho que vocês devem lembrar, né, sendo humilhado por uma moça que estava, assim, visivelmente embriagada, falou um monte de besteira para o fiscal, e ele manteve a linha como a gente deve manter mesmo, mas está certo, a pessoa está embriagada, está sob efeito de álcool, está sem responsabilidade nenhuma, vai falar para você tudo o que você não quer ouvir, mas você não vai brigar com a pessoa, botar no mar, botar num tamburão, isso é fácil de fazer, mas você vai tendo, ele teve muito equilíbrio de contornar a situação, o que acabou ficando pior com a pessoa que originou esse xingamento, toda essa postura, dizer que era engenheiro, que dá carteirada nos outros para falar que é engenheiro, eu sou engenheiro, eu sou militar, eu sou do Zegu, eu sou juiz, poxa, as coisas têm que acabar, você pode ser o que você for, que era o respeito, porque você tem que se dirigir com as pessoas, é isso que norteia o nosso trabalho, nessas situações difíceis que nós enfrentamos, até de quase de confronto físico, como foi essa festa, essa rave aí, poxa, a gente teve uma terceira idade, imagina, senão depois se passa para cada pessoa que você dá a voz de prisão, você passa uma noite na delegacia, até você preencher todos os formulários, ver o que aconteceu, você perde seu dia, sua noite todo dia, não é simples não, a pessoa não vai presa e acabou não, você tem que acompanhar, se você estava ali na situação, você acompanha a diligência até o final, então até isso a gente tem que ter noção também de que o ato que você vai, que você vai programar ali vai ter consequências para você, então a gente tem que se precavendo, sempre estudando a situação, antes de sair para uma missão, a gente explicava tudo, olha, nós vamos enfrentar a situação X, nós temos um tempo Y para cumprir, e nós vamos ter que ter as seguintes habilidades lá, a gente chama o briefing, a gente chama o briefing, vai ter foto aí, depois que a Brenda não é mostrado, a gente fazendo, antes de sair para uma ação conjunta com a polícia lá, ia fazer um briefing para todo mundo para explicar qual era a situação que o pessoal tinha muita dúvida, falava, primeira coisa que a gente queria saber, eu vou me arriscar a contaminar, porque a gente só vai com o nosso uniforme, máscara em 95, mas e aí, quem garante que você não vai se expor durante um tempo maior, então tinha que explicar tudo isso, riscos, né, os cuidados, eles começam lá do básico, né, claro que qualquer fiscal que trabalha com você e trabalha na vigilância sabe dos detalhes, mas quando você reúne a equipe, principalmente quando está com os novos, vai, outro pequeno detalhe, pequeno detalhe, por exemplo, é importante ressaltar para o grupo, por exemplo, que o fiscal, ele não pode, e não deve, isso não é um radicalismo, isso é uma verdade de quem trabalha na fiscalização, ele não pode aceitar um copo d'água, ele não pode aceitar nada, se ele aceita um copo d'água, ele abre uma janela para o sujeito trazer um refrigerante, trazer uma outra coisa, ele tem o que tem de comer, come dentro do ambiente da vigilância, toma seu café, toma sua água, come seu pão com manteiga, come o que você tiver, saiu dali, está no serviço, nem aceitar copo d'água, então, esse tipo de disciplina, de, vamos dizer assim, de comprometimento, é preciso seriedade e credibilidade é o líder, no seu caso, porque quando você fala, isso vai para cima, você está sendo radical, mas não sabe o fundamento que está por trás de você orientar essas questões, porque elas são imprescindíveis, na verdade, só um colorido aqui que eu... Muito bacana isso que você falou, isso é muito interessante, porque eu sempre falo com meus fiscais, você aceitando o mínimo, você se vende porque parece que você se vendeu por um preço, gente, irrisório, será que é isso que nós valemos? E eu falo, se você aceita muito, também você está sendo extremamente corrupto, mas se aceitar pouquinho, é até indigno da pessoa humana, eu falo, gente, não aceito, porque a gente troca, você fica escravo de uma situação por causa de uma coisa simples, você aceitou, e isso corre, a pessoa depois liga e diz, ó, o fiscal... o senhor aceita um copo d'água? Eu falo, muito obrigado, aí você traz um sanduíche com pão, com presunto, com não sei o que, a gente aproveita, então é preciso muita experiência, muita maturidade, para lidar o dia a dia. A gente tem que ter esse controle emocional muito grande, e outra coisa que eu sempre falo, não bate boca com ninguém, você não precisa bater boca, e outra coisa, enquanto você está fazendo, você está preenchendo o alto com as infrações, você não fica narrando o jogo, ó, o senhor está com cinco lâmpadas queimadas, o chão está sujo, tem barata, e fazendo aquele corpinho de ironia, não, você vai preencher com toda a seriedade do mundo, e a pessoa vai acompanhar, só para ver se você está fazendo aquilo de maneira correta ou não, e no final, a pessoa vai ler o termo, e vai dizer se ele aceita aquele termo que está escrito ali, se ele tiver ressalva, a gente vai fazer a observação, e se o dono tiver ressalva, ele chama o seu advogado e faz a contestação dos termos que aconteceram, e outra coisa, fiscal sozinho, gente, é oficina do diabo, sempre em dupla, ou mais pessoas que acompanham o trabalho, como diz no mano a mano, você é driblado facilmente, gente, a sua palavra fica, às vezes fica muito pequena perto de uma denúncia, nós sempre falamos com o nosso fiscal, e eu sempre, e como eu falei, a gente precisa trabalhar com princípios éticos, morais e éticos, a gente precisa entender o que é isso, e praticar, não é só falar, tudo é ética, tudo é moral, mas ninguém entende isso, mas o agente público, ele precisa entender isso um pouco mais profundo, para que ele aplique isso, nós não sabemos com quem a gente lida, eu já tive muito problema com individualidades, não vou citar nada, já tive problema com individualidades, você vê que a pessoa teve uma formação bastante deformada, ele não pensa no trabalho, na coletividade, ele acha que está ali para se dar bem, que é uma oportunidade, que ele pode ficar, tipo fanfarrão, eu falei, não, a gente não usa a nossa autoridade para isso, aliás, esse nome, até usar autoridade, eu acho bastante forte, nós somos trabalhadores do SUS, nós estamos lá para cumprir uma missão, lógico, ele é diferenciado, mas outros também são, quem está na vigilância epidemiológica, lá o pessoal que trabalha com zoonose, controle da raiva, controle de leishmaniosos, olha, essa é uma importância também dessas pessoas, que também tem que ter uma formação muito forte, a gente não está ali para se dificultar a situação, mas você, com conhecimento, você se protege, e essa questão de você, de postura, sempre tive, na faculdade, o Sávio, os colegas, eu era jovem lá, mas sempre tive uma postura tranquila, gostava de brincar com os colegas, mas também aceitava todas as brincadeiras em reciprocidade, nunca tive radicalismo, nunca briguei com ninguém, sempre respeitando, tentando fazer essas amizades, então esses princípios eu levei para a minha vida toda, sempre cada vez procurando mais na experiência, pegar esses tratados da ordem, e trazer eles para a luz da realidade, às vezes você olha as situações, você fala assim, eu tenho tudo para interditar esse barco para o resto da vida, esse estabelecimento da padaria, mas daí você vê o lado humano da pessoa que está ali dentro dos funcionários dela, você fala assim, ah, poxa, mas a fiscalização é sem perdão, ou é matar ou morrer, tem situações que eu me deparei ao longo da minha carreira que eu tenho assim bastante orgulho de não ter feito aquilo que arrisca a banda, de interditar, de sair, não, perguntar, meu amigo, qual é o seu problema, do que você precisa? Fala para mim, ao invés de eu ficar dizendo para você o que você vai fazer, eu quero que você fale para mim o que você quer fazer, o que você pode fazer para me ajudar. Eu não quero também tirar você de uma situação de falência, já vi muitos estabelecimentos que fomos lá, tiramos todas as mercadorias, o cara realmente fechou, não aguentou, mas ele estava fazendo isso de maneira totalmente errada, então essa coisa também eu não vou dormir, assim, poxa, com um sentimento de culpa muito grande, porque eu estava ali fazendo o que era certo, mas em alguns casos a gente conseguiu através do diálogo, do franco, da transparência, transformar situações que pareciam perdidas, de repente a pessoa volta, a gente dá a volta por cima e apresenta para a gente em pouco tempo um estabelecimento dos sonhos, eu falo, poxa, olha que bacana, outros podem fazer e não querem, uns com muita dificuldade vão lá e fazem, às vezes, falam assim, pô, fiz o impossível, e isso acontece quando você tem equilíbrio para lidar com essas situações, quando o teu fiscal ele é treinado também para ser um ser humano e não um robô que sai multando sem sentido, porque, como eu falo, dura a lex, cedilex, a lei é dura, mas é a lei, a gente tem que usar a lei? Tem, mas a gente consegue, nós não somos, eu não sou juiz de direito, eu não sou guarda penitenciário, eu sou médico veterinário de saúde pública, eu estou lidando com situações de vida, situações que você pode modificar ao longo do tempo e com curto prazo, e você cria novas, novos costumes, uma cultura diferenciada, quando você se interessa para aquele ramo, para aquela coisa que você vai mexer, e eu sempre tive isso como uma linha geral, não tem nada impossível que você não possa estudar, igual o hospital, o hospital não tem jeito de melhorar, tem, e vocês não sabem como, como tem sim, a gente muda muito uma realidade por causa dessa questão de ter uma, eu não gosto de pensar e falar assim, ah, vamos negociar, não, não tem negociato nem negociar, só negociar também, é saber o que a gente vai, é que cada um vai dar, em reciprocidade, eu vou te dar o prazo, você vai me dar o resultado disso que eu estou te dando, mas sem a minha impressão de que ali você está fazendo uma jogada para depois se dar bem no futuro, igual eu falei, que já me ofereceram almoçar, ah, o senhor almoça todo dia aqui para a minha conta, eu falei, gente, eu falei, muito obrigado, mas eu não passo fome, graças a Deus, o meu salário sustento a minha comida, e eu não vou, não vou fazer isso, muito obrigado, e vamos seguir em frente, então assim, só aqui, você falou uma coisa interessante, né, para o fiscal, por exemplo, isso é uma das coisas que eram, aonde você fiscaliza, você não almoça, sabe, isso é uma prerrogativa, é bom que nem saiba que você é fiscal, né, é uma alternativa boa, nesse sentido, aqui é difícil, aqui você joga bola, joga sinuca, com as pessoas, você fiscaliza o hospital, onde você conhece os médicos que são amigos seus, e vamos dizer, de batizado, você é amigo, vai na festa, vai na aniversidade dos filhos, então é meio complicado, aqui os juízes são amigos, né, os promotores são amigos, você encontra todo mundo, agora, o bacana disso é você saber, respeitar esses limites da amizade, como muitos me estranharam na pandemia, muitos amigos meus falaram, pô, Juventus, você não é meu amigo, você fechou meu estabelecimento, você me humilhou, eu falei, cara, nossa, eu falei, isso não é a minha cara que você está falando, teve gente que abriu o processo contra a minha amiga, olha, a gente, né, quando você está numa relação, numa sociedade pequena, é mais difícil, acredito que no Rio de Janeiro, né, São Paulo, o fiscal, ninguém conhece o fiscal, ele que vai se fazer conhecido, mas, acho que Niterói também já está bem grande, né, que falam isso, mas aqui, sabe, é muito pequeno, você conhece todo mundo, e eu, o meu jeito, né, de tratar as pessoas, eu conheço do cozinheiro ao proprietário, e eu trato eles com o mesmo respeito, que eu trataria, mas quando eu estou lá fiscalizando, aí eu, a gente dá uma outra conotação, eu não chego com cara de mal, nem chutando o gato, né, para dizer que, ó, chegou a autoridade, né, da vigilância, isso não, vamos com todo o respeito, e eu sempre falo para os meus amigos, quando a gente está em qualquer, poxa, a gente precisa estabelecer a diferença, esses limites, né, do que até onde eu trabalho, e aqui também, você conhece os policiais, você conhece, poxa, a sociedade inteira, que é muito difícil aqui, você não conhecer, então, traz às vezes uns probleminhas desses, né, como foi estranhado, mas isso é uma coisa bacana, né, onde a gente fiscaliza, a gente não come de preferência, então, eu só queria, pessoal, ô, Bianca, obrigado aí, a Bianca é da nossa turma, uma colega veterinária muito bacana, muito competente, muita amiga, se fechando, né, queria dar um, se um fechamento global disso tudo aqui, falar nessa questão, é, a vigilância sanitária durante a pandemia, acredito que aqui e outros locais, eu estou dando o nosso testemunho aqui, ela assumiu um protagonismo gigante, dentro do controle, né, da manutenção dessa ordem pública, né, dos protocolos de segurança, dos estabelecimentos essenciais, essenciais, não essenciais, os que não podem abrir de jeito nenhum ainda, a gente teve um controle muito grande, a gente teve a oportunidade de estudar isso, a gente nunca conheceu tanto os estabelecimentos, pela sua natureza até jurídica ou particular, quanto a gente conheceu nessa época, porque já eu falava, meu fiscal, gente, parece que a gente passou décadas entrando de um estabelecimento e saindo, sem entender a dinâmica daquilo, a importância daquilo, lógico, faz parte, você vai, você vai entrando, entrando, saindo, você trabalha dentro de uma lógica, mas a gente conseguiu ver um lado mais importante, a gente viu o lado humano dessa situação, dessa tragédia, né, que está sendo essa pandemia para todos nós, como é que as pessoas procuram se defender, como é que as pessoas agem para o bem ou para o mal, como a gente falou aí com a Breno um tempo, né, das pessoas estarem na rua e sem máscara, poxa, parece que vai, a gente sente, às vezes, até uma impotência de, você está trabalhando ali, sacrificando a sua vida, eu falei em várias entrevistas, falei, gente, eu estou oferecendo a minha vida e dos meus colegas de trabalho, para salvar a de vocês, poxa, será que vocês, isso não tem valor nenhum para vocês, moral? E eu estou tentando salvar a vida de quem vocês não querem salvar, dos seus parentes, que são os mais frágeis, como aconteceram histórias tristes de contaminação de pais e avós, por teimosia de quem foi para a rua. Então, a gente administrou isso, entendeu o processo, a gente ainda não entendeu, às vezes, a doença, porque às vezes eu fico pensando, gosto da doença, a lógica dela, nossa, está bem diferente, mas a gente entendeu o processo de atuação, o meio que a gente, como a gente ia atuar, de que maneira, as horas que a gente ia atuar, a gente integrou estruturas do poder público, que há anos não se falavam, que há anos brigavam, às vezes, nem sem conhecer o que o outro fazia, a gente conseguiu unir, trouxe habilidades para a gente também, as habilidades da pessoa, da perspectiva de se visionar, você vê, porra, eu não enxergava isso aqui, então, a gente trouxe essas habilidades dos atos discricionários, dos atos legais, de fazer a coisa de maneira certa, a interlocução com o Ministério Público, que parecia tão distante, às vezes, eu gosto de falar, às vezes a gente conhece o promotor, mas era distante a relação institucional, acabou tendo um contato maior, a gente descobriu, acabou um descobrindo no outro, como é bom ter essa parceria, como é bom trocar essa ideia, coisas que ninguém sabia um do outro, até com o Poder Judiciário também, que é muito mais fechado, em relação de lidar, que você não lida diretamente com o juiz no dia a dia, ele manda ofícios, intimações, mas a promotor a gente teve essa interlocução bacana, e com as instituições, e com alguns setores da sociedade também, que apoiaram o tempo inteiro as ações da vigilância, da vigilância epidemiológica, da Secretaria de Saúde como um todo, na parte de assistência hospitalar, de retaguarda, de leitos, porque isso ficou muito bacana, isso aqui ficou muito bem feito, o trabalho da Secretaria aqui, com a nossa Secretaria de Saúde, a Marcilene, nossa, foi perfeito, ela não poupou o esforço de viabilizar isso, e deu aquilo que a gente mais precisa, te deu autonomia, carta branca, para você decidir algumas coisas, que não tem tempo de você esperar, você ligar para alguém decidir para você, naquela hora, é a sua experiência que vale, o seu bom senso, o que você aprendeu, mas você tem que decidir, porque tem um monte de gente esperando a tua decisão, se ela é a certa ou a errada, você vai ter que decidir ali na hora, sem medo de causar constrangimento, então, todo esse envolvimento que aconteceu, para mim, trouxe o, vamos dizer a vocês, vai fechar com chave de ouro a minha carreira, eu, praticamente, aqui, estou fazendo uma história, que eu vou falar que eu, praticamente, vou estar saindo da vida pública, da vigilância sanitária, porque eu tive, um problema de saúde, mas não foi só isso que me fez voltar atrás, não, eu acho que eu dei o que eu, eu dei o que eu pude, eu contribuí com aquilo que eu pude, ajudei, ajudei a estrutura vigilância sanitária, não só daqui, mas de outros municípios também, a crescer, dentro da minha ótica, é lógico que, eu olhei com meus olhos, mas foi o que eu tinha, na época, para fazer, eu acho que eu fiz, de uma maneira bacana, talvez, no início, não entendia direito, esses mecanismos, mas hoje, eu entendi bastante, então, acho que a minha contribuição, agora, pode ser de uma outra maneira, não só para vigilância, mas para uma estrutura, de saúde pública, até, aquele conceito, que a gente está achando bacana, que é da saúde única, de juntar todas essas forças da saúde, que a gente não trabalha, várias saúdes, que a gente trabalha, a saúde do ser humano, eu acho que todo mundo, consegue entender isso, a gente não trabalha, caixinhas, a gente trabalha, a saúde, do ser humano, e a saúde dos animais, está embutida, nisso também, no nosso pacote, como eu falei, eu tive a oportunidade, eu vivenciei, um médico veterinário, na saúde pública, quantos anos, 34 anos, trabalhando, com saúde pública, e sempre pensando nisso, nunca pensando em mim, mas sempre pensando, de uma maneira, de que aquele serviço, ele ia dar retaguarda, para salvar vidas, para preservar vidas, para criar, mecanismos de, né, de unidade, de saúde, para todos, então, esse é o recado, que eu tinha passado, para vocês, foi rápido, fui corrido, não sei se eu atropelei, alguma coisa, mas é o, é o testemunho, que eu tenho de vida, e fala nisso, para você gente, aqui, vocês estão, presenciando, a história de uma pessoa, que viveu, e que vai estar, se retirando, desse métier, talvez, né, para sempre, mas foi muito bom, o tempo todo, eu não podia, terminar, essa minha carreira, se não tivesse, aí, nas mãos de um amigo, maravilhoso, que é o Sávio, é um professor, doutor, respeitadíssimo, e já era, quando era aluno, também, era um companheiro, muito bacana, muito ético, muito educado, é, e que agregava, com a amizade dele, aquilo tudo, que a gente tinha, Pô, Sávio, aqui fica o meu, profundo respeito, né, para a sua carreira, e, e eu termino, eu estou aqui, anunciando, quase com o fim de minha carreira, em primeira mão, e para você, meu amigo, e para os nossos colegas aqui, mas que isso, não sirva como motivo de tristeza, não, gente, eu estou feliz, com o que eu realizei, até hoje, e, espero que isso, é, esse mês, exemplo, não da saída, mas, de tudo que eu fiz na saúde pública, na vigilância sanitária, seja incentivo para vocês, de vida, para a carreira de vocês, levem a sério, é, a nossa carreira de médico veterinário, ela é belíssima, gente, vocês não sabem, o leque, de oportunidades, e de conhecimento, vocês vão ter ao longo da carreira de vocês, abram os olhos, e abram o coração de vocês, vocês vão ser profissionais, de ponta, bem melhores que nós, que formamos alguns anos atrás, que vocês têm a nossa herança, né, o conhecimento, que nós apanhamos demais, hoje, vocês têm o nosso testemunho, e vocês têm a tecnologia a favor de vocês, sejam muito felizes, aqueles que vão formar, os que ainda estão em formação, não desistam, insistam, e lembre-se que por trás de vocês tem uma retaguarda muito grande, e vocês têm a honra de ter o professor doutor Sávio junto de vocês aí. Muito obrigado a vocês, e eu vou agora estar à disposição de vocês para perguntas, e, de repente, pode passar as fotos, né, Brenda, para o pessoal dar uma olhadinha. Obrigada, Gilberto. Primeiro, obrigado por ter aceitado o nosso convite, né, e obrigada por tudo que você fez na sua vida profissional, é uma história muito bonita, tenho certeza que você deixou um legado muito inspirador, né, para a gente que está começando a andar os passos da veterinária, né, a gente vê essa atuação na vigilância sanitária, que pode ser algo que as pessoas não têm muito contato, né, a gente sempre pensa na saúde animal, mas eu acho que a gente tem que pensar numa saúde única, numa saúde coletiva. Exatamente. Eu acho que o que você trouxe aqui hoje para a gente foi mudar a nossa perspectiva de visão, né, principalmente dentro da vigilância sanitária, que não é um órgão punitivo, mas sim também educativo e promotor da saúde coletiva, o que eu achei que foi o essencial, assim, do assunto de hoje. Antes da gente encerrar, mas você podia comentar as fotos, para a gente entender o que acontece nelas, que eu acho que é interessante. Vamos lá. Gostaria também de tecer algumas palavras, não sei se antes ou depois das fotos. Você que sabe, meu amigo. Bom, primeiro, quero te agradecer muitas vezes, né, primeiro por você vir aqui partilhar com nossos estudantes, porque, na verdade, a UF é sua casa, como uma casa, então você está em casa. Obrigado. É muito interessante a gente perceber que algumas passagens da sua fala, como, por exemplo, Gilberto, você está aí? Bom, por exemplo, ao mencionar a nossa turma, a nossa turma de jubileu de ouro, então, a nossa turma, quantos colegas, para não dizer todos, são referências na profissão? Quantos professores saíram? Quantos novos, quantos colegas que trouxeram uma contribuição à profissão? E muitas vezes um olhar, e não só um olhar, mas uma âncora numa especialidade que muitas vezes sequer era vista como especialidade, então, a nossa turma nos traz muita alegria e todo esse coletivo. As suas palavras também, com todo o costume, a gente, tanto você quanto eu, cultivar a modéstia, a humildade, mas elas me trouxeram bastante alegria e honra, então, eu sou muito agradecido ao que você manifestou nas suas palavras e também por estar aqui presente. quando você coloca a possibilidade de vir encerrando a sua carreira, pelo menos um ciclo, vamos dizer assim, acho também uma honra para esse grupo de estudos, pontuar, ancorar esse momento que certamente é marcante histórico para todos nós. Então, também eu gostaria de deixar marcada essa, pontuado esse momento. Eu tenho uma pergunta para te fazer, na verdade, porque, no fundo, no fundo, antes de fazer a pergunta, eu sempre falo para nossos alunos que a vida é um entrelazar de vidas e que nós estamos construindo a história da profissão. Você se perceber como um ator social construindo essa história, principalmente o jovem, ele precisa ser motivado para isso, ele precisa perceber que ele está construindo a história da profissão. E isso precisa ser dito muitas vezes, porque é isso que acontece. A nossa profissão é muito recente. Se a gente parar e pensar, o nosso Conselho Federal e toda a legislação criada a partir dele foi no final da década de 60, o Brasil estava quase ganhando o tricampeonato mundial em 1968. Isso foi uma história, do ponto de vista humano, muito recente. Então, isso é interessante colocar também. E mais duas coisas. Eu vejo que você precisa, no meu entendimento, e certamente você está, porque você é uma pessoa espiritualizada, na verdade, ao se encerrar um ciclo, já abriu uma janela para um ciclo de renovação. Isso é importante. Eu vou dar um testemunho meu, rápido, quando eu fiz a prova para professor titular, eu poderia, francamente falando, diminuir um pouco as minhas atividades, mas eu senti um garoto novo formando de novo, sabe? Eu me senti, nossa, agora é para acelerar tudo mesmo. Então, eu acho que essa postura de quem constrói, isso está na gente, Gilberto, você não vai parar aqui, entendeu? Você vai fechar um ciclo e vai abrir um monte de novas histórias, eu tenho certeza disso. A minha pergunta vem, se você, e porque nós, você tem essa coisa de também ser um contador de histórias, de histórias positivas, no bom sentido, de exemplos, você não, e eu vejo na vigilância sanitária, em muitos vertentes da profissão, nós temos muitos livros técnicos, mas, por exemplo, do ponto de vista, eu posso estar errado, porque posso não estar acompanhando, mas experiência de cada um, mas do ponto de vista do olhar humano, pessoal, da narrativa, de quem vivenciou diariamente, cada experiência, nas ruas, da vigilância, cada experiência, eu tenho certeza disso, que se a gente poderia passar a noite aqui contando casos, casos interessantes, que são exemplos, passava a noite, e não ia dar tempo, eu ia perguntar, você nunca pensou em escrever um livro contando essa mescla entre a vigilância, sanitária, do ponto de vista do, do, da experiência profissional, no dia a dia, com esse lado humano, e com, e, na verdade, exercendo essa, essa função, sem, enfim, toda a questão legal envolvida, mas principalmente a experiência humana? Boa. Ô, Sávio, eu acho que isso é uma coisa, você já me conhece, não é? Isso é uma coisa que, quando a gente mantém uma amizade longa, apesar da gente, a gente, acho que a gente foi mais online do que, né? É. Estando junto, mas os espíritos, quando estão, né, presentes, eu sou católico, eu falo espírito, igual você falou também, por uma questão de entendimento humano, né? Da espiritualidade. E o tratamento da espiritualidade. Então, dentro de mim, eu sempre tive essa vontade, você falou, eu sou um contador de histórias, eu gosto de contar histórias, e gosto de narrar as histórias, recheadas de situações, né, engraçadas, que vão passando, acrescentando um ou outro verbo, algum substantivo, a essa narrativa, né? Mas eu penso, essa, essa, esse bate-papo que a gente teve aqui, é o, vamos dizer, é o prólogo do livro que eu quero escrever. Ele já está no meu espírito, escrever um livro. Eu estou contando para vocês aqui a sinopse deles, né? Desse livro. Eu estou trazendo aqui duas situações muito interessantes, que eu estou falando para vocês, de primeira mão, que eu vou, né, eu vou, praticamente, eu vou me retirar dessa, né, desse meio, né, como profissional ali de, funcionário, né, o servidor público, mas essa narrativa, eu falei, eu vou contar para vocês uma história de vida. Eu estou contando para vocês uma história da minha vida, desde quando começou, sendo que ela culminou com essa questão da pandemia, e ela, quando veio para mim agora, gente, eu falei, gente, foi tudo que eu precisava, porque ele chegou na hora que eu estava mais maduro para entender os fenômenos de vida, do ponto de vista humano, né, porque a gente conhece o ponto de vista legal, mas do ponto de vista humano, eu nunca, eu não me dei conta de que eu sabia tanta coisa para poder usar como experiência com os fiscais, com as pessoas de fora, gente, foi muito rico isso, eu falei, gente, Deus não, ele capacita a gente ao longo da vida, a gente não percebe, igual você falou para os jovens, eles estão vivendo agora, quando eles vão formar, e já estão fazendo uma história na vida deles diferente, eles estão fazendo uma história brilhante, que eles saíram de uma, de uma situação de estudante, e eles construíram uma história de um profissional, e eles vão carregar isso para o resto da vida, e vão, a cada etapa, construir uma nova fase da vida deles, então, jovem, vocês, meninos e meninas, vocês já estão fazendo isso, que o pessoal sabe, falou, vocês estão construindo uma vida, uma história da vida de vocês, e o bacana, né, sabe, a gente saber contar a história dessas fases, como é que elas aconteceram dentro da gente, você contar, e você se surpreender com a sua narrativa, que ela é carregada, é de coisas boas, você não tem raiva, você não tem ódio no seu coração, você vê que você construiu coisas bacanas, tudo aquilo que você passou de ruim, fazia parte do pacote, mas fica a história contada, recheada, da bondade, e da compaixão que você, né, recebeu e praticou ao longo da vida, da carreira, sigo isso, mas sabe, é um livrinho aí, vem bem aí, vamos fazer isso, com certeza, e você vai estar, e de repente, acho que o meu prefacista já está, já está sabendo quem vai ser, opa, já agradeço de antemão, já sai em primeira mão, meu prefacista, Obrigado. Obrigado. Oi, Gilberto, eu vou te agradecer mais uma vez, dizer que esse grupo de estudos está sempre ansioso, eu falo por todos, do seu retorno, né, quando você, sempre que você puder, as portas vão estar abertas, e o coração também, obrigado. A gente está muito feliz de ter partilhado esse momento, nós seguimos unidos, juntos, fortes, e agradecidos. Nossa, eu que agradeço, cara, já nem sei como falar, sem palavras, para te agradecer, pela bondade desse convite, que chegou numa hora tão importante na minha vida, como diz, né, você sabe, as necessidades do coração dos seres humanos, que ali você pegou a minha necessidade, de estar aqui, contando essa história, em primeira mão, e anunciando as coisas que eu estou anunciando, e me colocar à disposição, de sempre que precisarem, sempre que quiserem, que eu falo, eu estou aqui. Agradeço a Brenda e a Karina, pela bondade também, com que me receberam. Dô, Brenda, muito obrigado, você foi legal comigo, mas também, né, você está bem assessorado aí, pelo, acho que é uma pessoa, com um coração, uma humanidade incrível, gente, um ser humano. Gente, Gilberto, muito obrigado. Mais uma vez, eu vou passar a palavra à Karina, para ela tecer as considerações finais, em nome de todos aqui presentes, já deixando um grande abraço para você, e a todos que estiveram conosco. Uma boa noite. Boa noite, meu querido. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado. E, Gilberto, o Sábio falou basicamente tudo, muito obrigada por você ter aceitado nosso convite, em nome de toda a comissão organizadora, né, Brenda está com o microfone ruim, ela não vai poder falar, mas ela está agradecendo também. Eu agradeço a ela mais uma vez. E muito obrigada por ter trazido toda essa sua vida profissional, que é incrível, aqui para compartilhar com a gente hoje. A URF está de braços abertos sempre, é sua casa, é a nossa casa, e você sempre pode voltar quando você quiser. Muito obrigada, tá? Quando vocês quiserem, Carinha, estou à disposição, muito grato aí, viu, muito gratamente por esse convite, foi muito especial para mim esse momento. Obrigado a vocês. Para a gente também. E agradecer a todos, né, boa noite para todos que estão nos assistindo também, aos alunos, às alunas e aos colegas meus, que gentilmente, né, perderam alguns minutos do seu tempo para estar aqui nos prestigiando. Vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso, gente, como diz, é o ser humano acima de tudo. Obrigado, Carina, pelo carinho. Esse tempo nunca é perdido, Gilberto, sempre é acrescido, de conhecimentos que vocês podem compartilhar com a gente. Poxa, muito grato. Obrigado mesmo. Obrigada, boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite, Ságio. Boa noite. Tchau. 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 Ságio, não esquece de parar a gravação. Tá bem, pode deixar. Um abraço a todos. Tchau. 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 Tchau.